Bom dia a todos, havendo coro regimental, presente nosso procurador Sérgio, nosso procurador chefe, doutor Sérgio Cunha. Vamos início à nossa sessão, temos a aprovação da ata 1389 deste plenário, que bota em votação àqueles que aprovaram e permaneçam como estão. Aprovada, passamos a julgamento de processo, o processo 24820, que tem como relator a sua excelência o conselheiro José Augusto. Agradeço a excelência, nome procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras. Trato os autos do recurso e de reconsideração, decisão proferida no Acordo 1111-2019, plenário TCE, interposto pelo senhor Kefro Roberto Cavalcante Lima, prefeito da época, por seus advogados já qualificados nos autos, que ataca a decisão exalada no processo 24-623-2018-10, TCE, e apurar a responsabilidade do gestão da Prefeitura Municipal de Feijó pelo aumento da despesa total com o pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lei no primeiro quadro de mérdia de 2018. Se o grande documento transferido do AFA, segundo o GCE e relatório de análise técnica, se manifesta pelo conhecimento do recurso e de reconsideração e pelo não acolhimento das razões de justificativas expostas pelo recorrente, em face de não ter sido apresentada a fundamentação suficiente capaz de alterar o entendimento, conforme determina o artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, sugerindo a manutenção na íntegra do acordo a um recorrido. Manifestação ministerial, o senhor e o juiz procurador Maricel Né de Oliveira, na folha 40 dos autos, o seu relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração, formulado pelo senhor Keffer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, subscrito por sua advogada constituída, senhora Ana Cristina Carvalho Grabner, contra o Acordo 11.111, barra 2019, que o multou em R$ 14.280, com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, combinado com o artigo 5º da Lei Federal nº 10.028, barra 2000, devido à não redução da despesa total com o pessoal da origem nos termos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 67 e 1. e 68 da citada Lei Orgânica da Corte. Os argumentos do recorrente de que o descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa com o pessoal ocorreu em consequência de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público Estadual para fins de admissão nas áreas de saúde e educação através de concurso público, bem como da ocorrência de conexão e repetição indevida de punição entre os processos nº 24.294.2018, 24.203.2017, 24.469.2018 e 24.623.2018. Foram rejeitados pela instrução, visto que, de um lado, o termo firmado com o MP se efetivou somente em 23 de fevereiro de 2018 e não resguarda eventual aumento do gasto. E, de outro, não há suposta conexão entre os aludidos processos, consoante às considerações de folhas 34 e 35. Isto posto, concordamos com o conhecimento e negativa de provimento do presente recurso. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. É assim, Excelência, no mesmo sentido e notifico seu gestor responsável pela decisão e o verso do acordo. E aí a posição é uma validade de estilo pelo arquivamento. É meu voto. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Entendo com isso. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho. Conselheira Dulcinea Benítez. Acompanho o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Excelência. Passamos ao processo do 24.714. Continua como relator, Sr. Excelência, Conselheiro José Augusto. Agradeço, Excelência, Sr. Procurador, Sras. Conselheira e Srs. Conselheiros. Consigo. Agora, trato os autos de processo de verificação de existência de atos nulos e descumprimento das medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. em face do edital 001-2018, processo seletivo simplificado para a contratação do pessoal por tempo determinado, para provimento de cargos de nível superior e médio para as secretarias municipal de saúde e de assistência social, publicado no Diário Oficial do Estado, 12.351, de 25 de junho de 2018, foram seis a oito dos autos. Essa análise tem como objetivo central a verificação da legitimidade dos atos que autorizam o processo acima citado, conforme comunicação interna, comunicações internas 58, 2018, 520, 2018, folha 0304 dos autos. Em segundo momento, foi determinado que se verificasse a existência de atos nulos e o descumprimento concernente à despesa de pessoal disciplinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme que diz a folha 02 dos autos. O feito foi encaminhado a DAFO para análise e a segunda IGCE elaborou relatório de análise técnica, folhas 14, 20, que concluiu que houve extrapolação do limite com gasto pessoal no município de Senador Guilmar. Está e estava acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seus artigos 19, incisos 3 e 20, inciso 3, alínea B, fato esse que impede o ente de realizar qualquer ato que provoque o aumento de despesa com o pessoal. Esta decisão tem como objetivo resguardar o horário municipal, bem como garantir a aplicação dos artigos 15, 21, incisos 1 e 22 e parágrafo único, inciso 1, e os princípios que regem a administração pública. Assim, solicita que sejam determinadas medidas e urgente notificação do prefeito gestor, além da suspensão e anulação do feito inerente ao edital 001, barra 2018, além da aplicação de multa ao gestor, com fundamento no artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, inciso 2 e artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Citado o senhor André Luiz Tavares da Costa Maia, prefeito da época, as folhas 26, por ém não foi dada entrada na Secretaria das Sessões de qualquer documento em cumprimento à citação, conforme o certidão da Secretaria das Sessões, as folhas 26. Caminhado feito ao Ministério Público e Contas, as mulheres procuradoras Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 32, barra 33, sugerindo antes do pronunciamento de mérito a realização de diligência para verificar os atos posteriores à publicação do edital e o exame da matéria com a indicação responsável. Caminhado o feito novamente a DAF, a 2ª IGCE e relatório de análise técnica, complementar de folhas 36, barra 38, conclui que no presente caso constata-se que o gestor municipal de senador Guilmar, estando com limite pessoal acima do limite legal 67,12% no 2º quadrimestre de 2018, realizou processo seletivo simplificado em tal 0,01, barra 2018, bem como convocou os candidatos aprovados no referente certame, contrariando os dispostos na lei de responsabilidade fiscal, razão pela qual sugere a aplicação de multa ao gestor com fundamento no artigo 89.2 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93 e ainda notificação do gestor em exercício do senhor Juscimar, pessoa de Sousa, para adotar as medidas necessárias para reconhecer a despesa ao patamar exigido no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caminhado novamente feito ao Ministério Público de Contas e sua ilustre procuradora, Anélia de Azevedo Lima, pronuncia-se no feito as folhas 42, barra 44, excelência, é o meu relatório. A palavra ao seu excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de expediente da DAF, noticendo a realização de um processo seletivo simplificado para a contratação temporária pelo município de senador Guilmar, através das secretarias de saúde e assistência social, com a publicação digital número 001, barra 2018, no Diário Oficial do Estado, número 12.351, de 25 de julho de 2018, quando a despesa de pessoal do Poder Executivo daquele município até o mês de maio daquele ano se encontrava no patamar de 67,04% da receita corrente líquida. A análise técnica inicialmente procedida constatou que a despesa com o pessoal do Poder Executivo, até o mês de maio de 2018, representava 67,12% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite máximo previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a notificação do gestor, senhor André Luiz Tavares, da Cruz Maia, prefeito, bem como a suspensão e anulação do edital e aplicação de multa ao responsável, com fulcro no artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, e inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Com efeito, antes de qualquer medida, o nobre relator determinou a citação do responsável para apresentar defesa, que devidamente convocado, não aproveitou a oportunidade. Encontra-se a penso a este o processo nº 24.660, 2018, que trata do mesmo objeto. O processo foi inicialmente encaminhado a este Ministério Público de Contas em 16 de janeiro de 2019. Compulsando os autos, observou-se que o problema se referia ao descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, o poder órgão fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles, o provimento de cargo público ou contratação de pessoal a qualquer título. No caso específico, a situação era ainda mais grave, visto que o poder executivo do município de Senador Guiomar já se encontrava acima do limite de gastos com o pessoal, quando da publicação do edital para a contratação de pessoal na área da saúde e assistência social. Embora se tratasse de áreas essenciais e de alguns casos poderem se enquadrar nas exceções legais, o gestor nada carriou aos autos que justificasse a medida. Ademais, não se teve notícia da realização dos estudos de impacto orçamentário financeiro para a realização dos atos que aumentariam a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e vulnerando a regularidade dos mesmos. Citado para defesa, o gestor nada carriou para os autos, impossibilitando que se soubesse se o referido edital redundou em contratação de pessoal e aumento da respectiva despesa, pelo que sugerimos a realização de diligência para verificar os atos posteriores, com a indicação do responsável. O relatório de análise técnica complementar apenas ratificou o pronunciamento anterior de que o Executivo Municipal efetuou o processo seletivo de que trata o feito e a convocação dos candidatos aprovados, descumprindo o inciso 4 do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101-2000, pelo que sugeriu a aplicação da multa ao Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia. O processo foi reenviado ao Ministério Público de Contas em 10 de abril de 2019. Na análise das peças constantes do feito, verifica-se que a publicação do edital nº 001-2018 da Prefeitura de Senador Guiomar e a convocação de pessoal dela decorrente foi efetivada com a despesa de pessoal acima do limite permitido, descumprindo o disposto no inciso 4 do artigo 22 da LRF. Antes da adoção da referida medida, o gestor deveria necessariamente ter eliminado o percentual excedente dos gastos desta natureza, consoante as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101-2000. Ademais, não se tem notícia de que as contratações se enquadravam nas exceções legais, nem da realização dos estudos do impacto orçamentário e financeiro para a realização dos atos que aumentaram a despesa de pessoal, contrariando as determinações contidas nos artigos 16 e 17 da LRF, vulnerando a regularidade dos mesmos. Em consulta ao sistema de análise e prestação de contas, constatou-se pequena redução da despesa de pessoal ao final do segundo e terceiro quadrimestre de 2018, respectivamente, da ordem de 65,95% e 64% da receita recorrente líquida, ainda bem acima do limite máximo de 54%. Ante os postos, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pelo reconhecimento da irregularidade das contratações de pessoal efetuadas pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, com excesso na despesa respectiva e pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, dosar a critério do plenário nos termos do assento regimental nº 001-2000, pelo descumprimento da Lei Complementar Federal nº 101-2000. Cabível também a multa do inciso 4, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028-2000, pela falta de eliminação do excesso dos gastos com o pessoal dos percentuais estabelecidos. Finalmente, pela notificação da origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101-2000 para o restabelecimento do limite de gastos de pessoal, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC de fevereiro de 2019 apontam despesas de pessoal da ordem de 63,18% da receita corrente líquida, acima do limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Com a incidência ou não, ele votou a ser o prefeito atual. E, assim sendo, na análise ficou constatado que o gestor municipal, mesmo estando com o limite da despesa de pessoal assinado estabelecido pela Lei de Ação de Sabinato Fiscal, isto é, 67,12% no 2º quadril de 2018, mesmo assim realizou o processo seletivo simplificado edital 001-2018, e ainda convocou os candidatos aprovados no referido certâneo, contrariando a LRF. Assim, Excelência, antes exposto o voto pela emissão de acordo, reconhecendo a irregularidade das contratações de pessoas afetuadas pelo Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época e atual, em face da realização do processo seletivo simplificado edital 001-2018, mesmo estando com o limite de despesa com o pessoal assinado no limite legal, estando em 67,12% no 2º quadril de 2018, contrariando o disposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E, pela notificação, aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38,93 da Sra. André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época, no valor de 14.280 reais, em face do excesso de despesa com o pessoal em descumprimento da LRF nº 101-2000, artigo 21, inciso 1, C. Pela aplicação de multa ao Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito à época, no inciso 4, combinado com o parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei Federal 10.028-2000, no montado de R$ 7.140,00, em face da falta de eliminação do excesso de gastos com o pessoal nos percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101-2000, artigo 23d. Pela notificação do Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, para que, em 90 dias, a partir da comunicação deste, cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal 101-2000, para o restabelecimento do limite de gastos do pessoal, considerando que os últimos dados disponíveis no CIPAC, de fevereiro de 2019, apontam despesas de pessoal na ordem de 63,18% da receita à corrente líquida, acima do limite máximo permitido pela LRF. Após a sua formalidade de estilo, excelência pelo arquivamento, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, Sr. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dulcinea, Benício. Com o relator, senhora. Conselheiro Marí de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo agora 23,608, que continua como relator, Sra. Excelência, conselheiro José Augusto. Agradeço a excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratam os autos da tomada de contas especial instaurada para atendimento ao item 2 do Acordo 10.027, 2016, com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual, 38,93, para apurar-se os pagamentos realizados a títulos diários no valor de R$ 38.976,04, e também o valor de R$ 5.700,00, totalizando R$ 44.676,04, em conformidade com o previsto no artigo 3º, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88. Caminhada a documentação da DAFA, segundo o IGC, emitiu relatório de análise técnica, folha 179, barra 186, concluindo pela citação do senhor Rosimar Lima de Oliveira, para apresentar defesa, e caso o gestor não venha a exercer o direito constitucional ao contraditório, determinar a devolução do valor de R$ 1.119,24, acrescido o juro de mora a quantia essa identificada numa inconsistência nos valores unitários de diários, pagas a maior do que os valores estabelecidos pela Resolução nº 2.002, barra 93, de forma indevida, tudo nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, além de aplicar a multa acessória prevista no artigo 88 da supra mencionada lei, notificando o gestor e ainda autorizando a cobrança da dívida, caso não atenda a notificação. Três, citar o senhor Rosimar Lima de Oliveira, presidente da Câmara, na época, a Folha 192, tendo sido apresentada defesa de natureza, ou de natureza tempestiva, conforme o certidão da Sagradeira das Seções de Folha 209 dos Altos. O ato encaminhado ao processo ADAFA, segundo o IGC, elaborou relatório de análise técnica de Folha 211, barra 12.214, constatando que os pagamentos realizados a títulos de diária para os vereadores de 16 de 2012, no valor de R$ 44.676,04, estão em conformidade com o disposto do artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88. No entanto, foi verificada uma inconsistência nos valores unitários de diária no montante de R$ 1.119,24, pagos ao maior do que os valores estabelecidos pela resolução 2, barra 93. Assim, a inspetoria determina a devolução desse valor pago aos vereadores de forma indevida, mas acrescida de juros de mora. Acaminhado feito ao Ministério Público e Contas, o juiz procurador Mário Sérgio Nadeveira se produziu, não feito, as folhas 221, barra 222 dos Altos, Excelência. É o relatório. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de tomada de contas especial na Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício 2012, tendo como responsável o Sr. Rosimar Lima de Oliveira, presidente à época, instaurada por força do item 2 do Acordo nº 10.007, barra 2016, para fins de apuração dos pagamentos realizados a título de diárias, nos montantes de R$ 38.976,04, e R$ 5.700, cuja legalidade não foi comprovada. A segunda inspetoria, em 21 de agosto de 2017, solicitou cobrança da documentação pertinente à origem, o que se concretizou conforme material a partir da folha 24. A análise constatou que a resolução nº 002, barra 93 fixou a diária dos vereadores para aquele exercício entre R$ 497,60 e R$ 746,40, conforme o local, valores aparentemente expressivos para o orçamento da unidade, sendo que as quantias pagas oscilaram entre R$ 466,67 e R$ 600,00. Ademais, restou impugnada da despesa de R$ 1.119,24, pagos acima dos parâmetros da referida norma. Citado o responsável, a defesa costada, segundo a instrução, não justificou o excesso. Nessas condições, sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das letras A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, mediante a imposição responsável da devolução do aludido valor a crescido de correção monetária, juros de mora e multas, com base no caput do artigo 54 do citado diploma legal. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator para seu voto. A excelência, adota, incorpora e transcreva na íntegra o aparecimento de serem ocupado o meu voto, apenas deixando de pedir a devolução no valor de R$ 1.119,24, pagos a maior das diárias dos vereadores, ou sem risol de pequena monta, tornando-se a gente econômica a cobrança. É o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro Adúcio Negra. Relator, senhor presidente. Muito embora, acho também que R$ 38 mil para o ano todo. É, não é? R$ 40,00, pelo amor de Deus. Não é que soma, desce. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo agora R$ 24,70, que continua como relator, senhoras e senhores conselheiros José Augusto. Agradeço a excelência, maior procurador, senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros agora. Trato os autos do recurso administrativo interposto pelo senhor José Iba Martins e Dário Oliveira, já qualificado no alto-supro mencionado, e inconformado com o respeito, respeitável despacho ao flutuinho do processo 3, 4, 5, 90, 200, 2014, 56, a penso, veio a representar as minhas razões com fundamento nos termos do regimento interno, artigo 6º, 33, desta cor de contas, tendo em vista que as mesmas não foram à época compreendidas, mas as retiram nos seguintes termos. Reitero nos seguintes termos. O autor era à época, acertou o destino de contas, ocupava o cargo de assessor técnico, conselheiro símbolo CC e FG 04, e requeriu paridade salarial, tendo em vista que tanto o requerente quanto o paradigma ocupam cargos que têm a mesma simbologia, CC barra FG 04, e mesmo assim o autor e o paradigma recebem remunerações diferentes, Excelência. Para ser ministerial, não me alongar mais, com certeza do novo procurador, deve fazer-lo por força das circunstâncias da sua obrigação. O relatório. Se pronunciou no feito, a procuradora Ana Helena de Azevedi, mas folha 19, barra 22, Excelência. O meu relatório. Só para ratificar, o processo é o 24-743. Confere isso. Passamos a palavra ao procurador para a sua manifestação. Tratos de recursos de reconsideração contra decisões administrativas do presidente do tribunal, que negou provimento aos pedidos de equiparação de vencimentos do cargo em comissão de assessor técnico de conselheiro, com a simbologia CC-FG 04, entre os ocupantes detentores de cargo efetivo no tribunal e os que não possuem vínculo. A decisão administrativa recorrida, em síntese, concluiu não assistir direito aos requerentes à isonomia de vencimentos entre cargos iguais ou assemelhados pela supressão da matéria da Carta Magna de 88, através da emenda constitucional número 19, barra 93, e pela falta de amparo legal, já que o administrador público está adstrito ao princípio da legalidade, só podendo fazer o que lhe autoriza a lei. Observa-se ainda, dos processos originários, a petição do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre, solicitando seu ingresso nos processos na condição de amicus curi, que não foi analisada. O assunto foi encaminhado inicialmente a esse Ministério Público de Contas em 24 de outubro de 2018. Posteriormente, o feito de número 24.743.2018, foi solicitado para pensamento do outro processo referido, que trata da mesma matéria, retornando em 7 de novembro de 2018. Inicialmente, observa-se que os recorrentes são sucumbentes, e, embora não consta a notificação do interessado no processo originário do recurso de número 24.743.2018, ele tomou conhecimento da decisão e contra ela se insurgiu. Ademais, não contam os referidos processos com certidão acerca da tempestividade ou não da medida. No entanto, deixamos de efetuar o exame da tempestividade dos pedidos, por entender que se trata de recurso inominado, previsto no regimento interno do tribunal, sem estabelecer prazo para espécie. Além disso, a nosso ver, a matéria que tratada é de competência originária do pleno do tribunal, a teor do inciso 3 do artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 38.93, devendo ser conhecida. A controvérsia dos autos tem origem no artigo 14 da Lei nº 1781, barra 2006, que dispõe sobre a instituição do plano de cargos, funções, carreira e remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre. E estatua em seu artigo 14, aspas, artigo 14, os cargos em comissão C6 e as funções de confiança, barra gratificadas, FGs, poderão ser convertidos em um em relação ao outro, tendo a FG remuneração equivalente a 50% do valor legalmente fixado para os cargos em comissão. Parágrafo 1º. A conversão prevista no caput deste artigo somente poderá ocorrer nas funções de confiança conversíveis com a simbologia CC, barra FG, quando da opção do servidor efetivo pela remuneração mista. O parágrafo 2º. O cargo em comissão poderá ser titulado por servidor efetivo, integrante do quadro de pessoal do Tribunal de Contas, podendo optar exclusivamente pela remuneração correspondente ao cargo em comissão, sem qualquer acréscimo pecuniário. Parágrafo 3º. O detentor do cargo em comissão, independentemente de seu vínculo de origem, deverá titular curso superior como requisito obrigatório para sua nomeação, fecha aspas. Referido o texto legal, autoriza que os servidores efetivos que ocuparem cargo com simbologia CC, FG, possam optar pelo recebimento do valor do cargo em comissão ou pela função gratificada, que corresponderá a 50% daquele valor e será acrescido à sua remuneração, percebendo, neste caso, a remuneração mista que se pretende estender. No entanto, as funções gratificadas ou de confiança, a teor do inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, só podem ser ocupadas por servidores efetivos. Quando a opção para o recebimento da função gratificada, condição exclusiva de servidores efetivos, ela não deve ser comparada com a remuneração dos servidores ocupantes de cargo em comissão, sem vínculo permanente com a administração, não se tratando de situações iguais a serem amparadas pelo princípio da isonomia ou da igualdade. A Lei Complementar Estadual nº 39, barra 93, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das autarquias e das fundações públicas, instituídas e mantidas pelo poder público, ao dispor sobre o vencimento e a remuneração dos servidores, assim estabeleceu em seus artigos 45 e 46. Aspas. O artigo 45. Vencimento e a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá a título de vencimento a importância inferior ao salário mínimo. Artigo 46. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 67. O parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no item 1 do artigo 141. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. O artigo 67, por sua vez, assim estabelece. Ao servidor investido em função de direção ou chefia, é devido uma gratificação pelo seu exercício. Parágrafo único. As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidores do quadro efetivo. Fecha aspas. Dos dispositivos legais transcritos, pode-se observar que a remuneração dos servidores efetivos se constitui do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em lei. E a remuneração dos ocupantes exclusivamente de carga em comissão é o valor estabelecido na lei que a institui. Com efeito, são duas situações distintas. O servidor efetivo, que ao ser nomeado para exercer um cargo de simbologia CC barra FG e opta por receber a FG, esta se acresce à remuneração do cargo efetivo, que se constitui de vencimento e vantagens permanentes na forma do artigo 66 da Lei Complementar Estadual, número 39 barra 93. E o ocupante de carga em comissão sem vínculo, cuja remuneração é o valor estabelecido em lei, não podendo ocupar função gratificada exclusiva de servidores do quadro efetivo. E, por isso, ele fica impedido de ter aquele plus. Quanto à extensão do princípio da isonomia ou da igualdade em sede administrativa, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria através da súmula número 339, que foi transformada na súmula vinculante número 37, que não reconhece ao poder judiciário, sem função legislativa, estender benefícios aos servidores com fundamento no princípio da isonomia, o que, com mais razão, também se aplica à administração pública regida pelo princípio da legalidade estrita. Quanto ao pedido de ingresso de Amicus Curi por parte do Sindicato dos Servidores do Tribunal, a teor do artigo 138 do Código de Processo Civil 2015, é matéria de competência da relatoria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida, nos termos da legislação posta ou tratamento da matéria pelo plenário da Corde em sede de proposta de alteração legislativa. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Agradeço, Excelência, Sr. Procurador, nobres conselheiros, conselheira, diante de tudo que foi razoado e das muitas explicações em comparações dado ao caso com análise da norma constitucional federal-estadual, eu voto, Excelência. Conhecendo do presente recurso administrativo em sua totalidade, por ser advindo de pessoa legítima, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, aspas, em tóton, fecha aspas, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Excelência. Após a formalidade desse conhecimento recorrente, após a formalidade do estilo pelo arquivamento, o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Sr. Presidente, eu acompanho o voto novo, conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, vivemos uma época de igualdades. Igualdades raciais, igualdades de gênero, igualdades de oportunidades, igualdades de justiça. E, como dizia o doutor Hélio, hoje nós temos no tribunal gabinetes de primeira e de segunda categoria, assessores de primeira e assessores de segunda categoria. e primeiro eu queria dizer o seguinte, até para não haver dúvida, que não me sinto impedido, uma vez que este não é um caso isolado. Poucos gabinetes não têm as duas situações. E eu tenho certeza que nenhum conselheiro divide o trabalho pelo salário, mas eles não ganham igual. Os assessores trabalham igual, mas não ganham igual. E a Constituição diz que no mesmo poder, as mesmas funções, o mesmo salário. E as mesas se colam, uma é colada na outra. E eu não estou aqui defendendo que se baixe salário, mas que se pague o mesmo salário. Ou o de cima, ou o de baixo. Não estou defendendo aumento, estou defendendo a isonomia, uma questão de justiça. O recorrente nem faz mais parte do quadro, mas esta é uma situação que permanece até hoje, não com as mesmas pessoas, mas com outras. E é impossível abrir a porta de qualquer gabinete e não perceber a diferença. eu tenho assessores de primeira categoria e hoje eu até tenho, antes eu não tinha essa diferença, eu só tinha assessores de segunda categoria. Hoje eu tenho de primeira e de segunda. E fazem exatamente a mesma coisa, com a mesma competência, com o mesmo horário, com o mesmo serviço, mas eles já entram diferenciados. e é aqui que eu entendo que não está correto. estão respeitando todas as posições, respeitando todos os juízes, e numa época de igualdade de direito, onde a gente diz que mulheres e homens trabalham igual, recebem igual, cores diferentes, o mesmo salário, e no lugar onde eu bebo a mesma água, faço o mesmo papel, trabalho as mesmas horas, divido a mesma carga, eu não tenho os mesmos salários. E aí o artigo da Constituição Federal, que diz exatamente, isonomia e cargos, iguais ou assemelhados ao mesmo salário, e nós não usamos ele. E eu quero dizer aqui que não estou defendendo baixar salários, não, só estou defendendo a isonomia, ou por cima, ou por baixo. Não estou defendendo o aumento, nem estou defendendo baixar, estou só defendendo a igualdade, porque a gente percebe que são os mesmos horários, a mesma carga de serviço, e a impossibilidade de terem tratamentos iguais. Então aqui está incorreto, ou a gente muda a lei, e diz só podemos ter assessores de primeira categoria, não podemos ter de segunda, aí todo mundo fica igual. Ou só podemos ter de segunda, não podemos ter de primeira, e aí também todo mundo fica igual. Então a minha única colocação, e aqui eu peço vênia para divergir do nobre relator, pode dizer que a minha defesa não é de salário, é de isonomia. Então, com essas minhas colocações, eu reconheço do recurso e dou provimento no tamanho da isonomia. É como voto, semestre. Sr. Presidente, só uma questão de ordem. Pois não, nobre conselheiro. Eu realmente agora fiquei meio perdido quanto à questão do assessor de primeira categoria e segunda categoria. Eu não conheço este assessor aqui no Tribunal de Contas, primeira categoria e segunda categoria. Para mim, os assessores são assessores, na realidade. só gostaria que o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira explicasse melhor, porque está sendo gravado, talvez, possivelmente, até essa nossa sessão, o que seria o assessor de primeira categoria. Então, é o seguinte, doutor Hélio, nosso conselheiro, nome do plenário, toda vez que ele entendia que algum de nós, outros conselheiros, tínhamos um privilégio que ele não tinha, ele chegava aqui neste plenário e dizia assim, aqui tem conselheiros de primeira e conselheiros de segunda categoria. E isso ficou uma frase emblemática, clássica, que a gente usa até hoje. E a colocação com relação a assessores de primeira ou segunda categoria não é com relação ao mérito. Não, mas já estou satisfeito pela informação. É somente porque eu tenho salários diferentes. Então, quando eu tenho salários diferentes, o maior salário é o assessor de primeira categoria, o menor é o de segunda categoria. E apenas parafriseando a frase do conselheiro Hélio, que gostava muito de fazer isso. Ok, satisfeito. Pois não? É muito fácil, a citação é fácil, o problema é conhecer da história e viver lá. A história é que, quando você tem um emprego, é um emprego. Quando você é dois e fala do outro porque só tem um, é difícil. Estou referindo à citação do meu nobre querido, respeitável amigo. Cidadão era procurador do geral do Estado e era conselheiro que não conta com salário duplo, vai reclamar de quê? Conselheiro Ronaldo Polanco. Respeitando a sua ausência. Senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, só como o conselheiro Malheiro trouxe aqui ao pleno que a gente vive um momento de igualdade, a tendência é de desigualdades. Não é de igualdade. O certo é que eu falei. Pois o período que houve uma relação entre crescimento econômico e elevação de renda e democracia é o período pós Segunda Guerra Mundial até o início das mudanças neoliberais. a partir daí e está bem representado em vários o livro do Piquetit, do francês, que pega 300 anos de informações, aí deixa bem claro essa situação que nós vivemos o pior período de desigualdade, de renda, de patrimônio, de riqueza. Então, não vivemos o período de igualdade. mas, no caso aqui concreto, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro, até porque, internamente, nós fizemos uma política para estimular os servidores da casa a se especializarem cada vez mais. e isso faz com que reflita na parte da renda. Na parte externa, eu concordo que os serviços são iguais, chegam na mesa, mas nem sempre, a não ser que a gente fizesse uma alteração legal e fizesse também os que já chegam com doutorado, com especialização, e tenham o plus que o servidor da casa tem pelo fato de se esforçar em ter uma qualificação melhor. Então, eu vejo que, como o olhar é formal, é formalista, a gente fez essa política, se for para fazer uma política para o servidor que vem de fora, que não é concursado, teríamos que fazer uma diferenciação. Quem chega com uma certa qualificação tem um plus a mais. Eu acho que aí seria uma coisa importante de discutir. ter um caminho, no gabinete, um doutor em direito, um doutor em economia, em estatística, ter o plus que faz a diferença e vai nivelar com os servidores da casa. Porque a diferença entre ter um profissional desigual no gabinete, eu acho que a desigualdade às vezes vem pelo conhecimento. Numa sociedade que é do conhecimento, eu acho que a gente poderia fazer essa lei e beneficiar quem tem um plus e um conhecimento mais sofisticado, mais aprimorado, é ter um ganho. Aí eu concordaria com o seu olhar. Apesar de divergir com todo o respeito que nós vivemos um maior período de desigualdade. Os números estão lá bem clarinhos. Inclusive do próprio IPEA recentemente e internamente no país são bem claros que a desigualdade aumentou. Não vivemos o pior período de desigualdade da sociedade capitalista contemporânea. Então, acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto. Conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, excelência. Na verdade, o processo não existe essa desigualdade como a que é anunciada. Nós estamos tratando de situações iguais e de situações desiguais. Na prestação do serviço, todos os assessores, como bem destacou o conselheiro Malheiro, eles fazem a mesma prestação de serviço. mas, legalmente, eles não são iguais. Então, é dado o tratamento igual para os iguais que são os servidores concursados e que exercem o cargo em comissão. Então, para isso, é um tratamento. Não tem como, numa decisão dessa, nós conseguirmos igualar. ainda que o pleno conhecesse desse recurso, jamais se igualaria, porque as situações são distintas. Entre os servidores concursados e que exercem cargo em comissão nos gabinetes, inclusive, existe a diferença remuneratória, porque um tem um mestrado, o outro tem um doutorado, o outro tem um B. Então, essa distinção na atuação individual do servidor o distingue. Então, não tem como. Então, nesse sentido, é de se reconhecer a mesma capacidade dos assessores, o mesmo cuidado, o mesmo esmero e também uma responsabilidade nossa de estudarmos uma condição de chegar mais próximo, mas igualar não tem como. Legalmente, isso não é possível fazer. Nesse sentido, eu voto com o conselheiro relator, pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito manter a decisão recorrida. Eu voto, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, se formos pensar nessas desigualdades primeiro, segundo ou terceiro grau, nós temos, aí eu classificaria gabinetes, e aí nós teríamos gabinetes que nem se enquadrariam neste grau, que eu estou falando aqui do meu. Então, no cargo que eu ocupo, eu tenho também a competência de relatar processos, assim como os conselheiros, e eu não tenho as assessorias que os conselheiros têm. Então, no meu gabinete, eu tenho auditores de controle externo que exercem função de assessores, os mesmos trabalhos dos assessores, e não tem nenhuma remuneração igual à de assessoria. Por quê? Porque no meu gabinete, eu tenho apenas um cargo de assessor, mas eu preciso da estrutura. e é interessante que quando nós somos avaliados, visitados pela Tricom, e eu tento mostrar essa desigualdade, sou vencida, porque aí todos defendem que não, porque eu tenho estrutura de pessoal, eu tenho um gabinete, então, eu estou muito bem servida, mas agora eu aproveito também para colocar essa minha insatisfação também com relação a isso, porque eu não tenho esse direito a assessorias e eu tenho, eu realizo os mesmos trabalhos dos conselheiros. Então, também tem o mesmo entendimento que foi expressado aqui pelo Ministério Público e pelo conselheiro relator. Aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Antônio Malheiro. Passamos ao processo 2470, que continua com a palavra a sua excelência do conselheiro José Augusto. Eu solicito retirada de pauta, porque melhor instruí-lo me apareceu uma dúvida. Agradeço. Retirado de pauta o processo, passamos ao processo 13, 200, 132, 189, que tem como relator a sua excelência conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Fundo de Apoio ao Cooperativismo referente ao exercício de 2018, de responsabilidade dos senhores Sebastião Sibá Machado Oliveira, período de 1 de janeiro de 2018 a 27 de março de 2018, e Michel Marques Abraão, período de 5 de abril a 31 de dezembro de 2018. Encaminhado tempestivamente a este tribunal de contas em obediência à legislação vigente. A primeira Espetoria Geral de Controle Externo analisou a matéria, emitiu o relatório de folhas 76 barra 77, dando conta do apurado, propondo ao final a regularidade das contas, uma vez que o fundo permanece inerte durante todo o exercício sem movimentação orçamentária e financeira, conforme evidencia os balanços orçamentários financeiros patrimonial as folhas 69 barra 74, perdão, 74, remitidos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, folhas 82 é o relatório, senhor presidente. Com a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Sebastião Cibá Machado de Oliveira e Michel Marques Abraão, titulares, foi encaminhada tempestivamente esta Corte de Contas no dia 30 de abril de 2019. A análise técnica procedida concluiu que a prestação de contas em referência veio acompanhada dos documentos de estilo e que o fundo não teve movimentação no período, sugerindo ao final a regularidade da matéria com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. O processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 19 de setembro de 2019. Bem examinadas as peças constantes dos autos, verifica-se que, apesar das contas evidenciarem a realidade econômica financeira da unidade, o fundo não atendeu aos seus objetivos, o que ensejou a aprovação com ressalva da matéria em edições anteriores e poderia ser motivo de agravo neste processo. Antes, posto, considerando a inoperância da unidade, que, embora já tenha sido objeto de ressalva, requer medidas corretivas que não se encontram compreendidas somente no âmbito da competência do gestor do fundo, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação com ressalva das contas em tela, com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, valendo a ressalva como determinação para que o titular da unidade promova as medidas cabíveis, de tudo dando ciência a este tribunal. Finalmente, pela notificação dos chefes dos poderes executivo e legislativo estadual para conhecimento do apurado e promoção das medidas que julgarem necessárias com vistas à extinção do fundo ou dotando-o de orçamento para que possa desenvolver as suas atividades. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, senhor presidente. No mesmo sentido, vista analisado e discutido o presente processo e ainda, com substanciado no relatório de técnico folha 76, barra 77, bem como doutor Parecerto, do Ministério Público Especial, junto a esta cor de contas, as folhas 82 e tudo mais que dos autos consta, concluo votando pela regularidade com ressalva das contas do Fundo de Apoio ao Cooperativismo, FAC, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade dos senhores Sebastião Sibá Machado Oliveira e Michel Marques Abraão, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 3893, valendo como ressalva, a inadimplência, ou seja, a inoperância do fundo, segundo, pela notificação do presidente da Assembleia Legislativa e do senhor governador do Estado do teor desta decisão, do teor desta decisão para que promovam as medidas que julgar necessárias em face da ausência de operacionalização do fundo. E, três, pela notificação do senhor Sebastião Sibá Machado Oliveira e Michel Marques Abraão para conhecimento desta decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente e senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, conselheiro Dulcinea. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Aprovada pela unanimidade do termo do voto, conselheiro relator. Continua com a palavra agora com o processo 18315. Ok, senhor presidente, relatório. Trato ao presente processo de análise de concorrência número 072-2011, lote 1 e 2 e contratos número 7211-039C, cujo objetivo, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação de vias urbanas em tijolo maciço no município de Apitácio, Holândia, Acre, após as análises técnicas preliminares e defesa apresentada pela pelo gestor, a quinta IGCE apontou em seu relatório complementar de auditoria de folha 317-329 as seguintes irregularidades. A, ausência de projeto básico de projeto executivo. B, ausência de justificativas aos termos aditivos ao contrato. C, irregularidade na execução da obra, o que gerou um dano ao erário em razão de serviços não executados no valor de 899.525,90 reais. Três. No tocante à discriminação do dano ao erário, podemos observar no relatório técnico da Quinta IGCE as folhas 169-189 que houve pagamento efetuados por serviços não prestados. No tocante ao contrato 70, perdão, 07-2011-032A, lote 1, a 1. Pagamento de 7.815,00 reais de serviços preliminares não executados, a 2. Pagamento de 54.393,00 reais de serviços de movimento de terra não executados, 3. Pagamento de 141.064,00 reais de serviços de pavimentação não executados, a 4. Pagamento de 28.797,00 reais e 14,00 reais de serviços de drenagem pluvial não executados, 5. Pagamento de 39.865,00 reais de serviços de instalação de rede de abastecimento de água não executados, 6. Pagamento de 76.791,00 reais de serviços adicionais não executados. No tocante ao contrato 7, 211.032,00 lote 2. Pagamento de 8.549,00 reais de serviços preliminares não executados, 2. Pagamento de 63.466,00 reais de serviços de movimentação de terra não executados, 3. Pagamento de 178.914,00 reais de serviços de pavimentação não executados, 4. Pagamento de 161.230,00 reais de serviços de drenagem pluvial não executados, 5. Pagamento de 39,00 reais 741,00 reais de serviços de serviços de instalação de rede de abastecimento de água não executado, 6. Pagamento de 98.836,00 reais de serviços adicionais não executados. Em suas defesas, os gestores alegam em síntese que não houve nenhuma irregularidade na concorrência número 72.211,00 reais perdão, 72.2011,00 reais e concorrência número 72.07.32,00 a E 07.211,00 e 32.C pois entendem que no tocante a ausência de projetos básicos esta estaria amparada pelo programa de ruas do povo no tocante a ausência de justificativas aos termos aditivos aos contratos alegam os gestores que ocorreram invasões de populares bem como enchentes atípicas naquele ano desta forma entendem entendem está justificados os termos aditivos dos contratos por fim no tocante ao dano ao erário alegam os gestores que a planilha apresentada pelo relatório técnico da quinta IGCE não compreende vocês não compreendem o que foi realmente executado pois houve alterações nas vias de as vias que foram pavimentadas e a equipe técnica desta corte não levou isso em consideração o ministério público de contas junto a esta corte se manifestou as folhas 334 barra 339 em pronunciamento da lavra do senhor procurador sérgio cunha mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica desse tribunal para análise da documentação referente aos contratos número 07 2011 032 a e 07 2011 032 c firmados entre o departamento estadual de pavimentação e saneamento de Pasa o consórcio Tarauacá 2 que envolve a cerâmica São Jorge e proende projetos de construções limitadas e a empresa VM construções limitadas respectivamente e fiscalização da execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolo maciço no município de Epitacolândia no Acre a área técnica constatou em síntese as seguintes irregularidades pagamento por serviços não executados no montante de 899.525 reais e 90 centavos sendo 348.805 reais e 60 centavos referentes ao lote 1 e 550.720 reais e 30 centavos referentes ao lote 2 ausência de projeto básico e de projeto executivo descumprindo o artigo 6 inciso 9 da lei federal número 8666 barra 93 e ausência de justificativa aos segundo e terceiro termos aditivos ao lote 1 e aos primeiro segundo e terceiro termos aditivos ao lote 2 infringindo o artigo 60 da lei federal número 8666 barra 93 por fim a DAFO requeriu determinação ao atual gestor do Depasa para que este adote providências em contratações futuras quanto ao planejamento do cronograma físico financeiro no que se refere aos meses de maior incidência de chuvas em nosso estado e quanto a contratação de execução de obra com projeto básico e registro de anotação de responsabilidade técnica do responsável foram regularmente citados os senhores Felismar Mesquita Moreira e Gil do César Rocha Pinto ambos ex-diretores presidentes do Depasa e Marcos Lourenço Bizerra da Silva ex-diretor de pavimentação do órgão o processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 23 de setembro de 2019 em relação ao dano erário identificado este ficou discriminado pela área técnica no relatório inicial tendo sido demonstrado que houve pagamento por serviços não executados da seguinte forma e aqui está elencado cada valor relacionado a cada serviço que não foi executado mas como o nobre relator já fez a leitura desses valores eu vou então evitar aqui a repetição bom em relação ao lote 1 a equipe de auditoria identificou que foi pago 76,59% do total contratado sendo que apenas 27% foi efetivamente executado já o lote 2 com aditivos teve pagamentos na ordem de 108,98% do valor inicialmente contratado sendo que apenas 29,39% foi efetivamente executado do total discriminado os serviços de pavimentação cujo percentual executado foi de apenas 27,37% no lote 1 e 25,68% no lote 2 havendo a identificação inclusive com registros fotográficos de diversas ruas que não foram pavimentadas mas cujos serviços foram pagos a auditoria destacou ainda a baixa qualidade dos serviços executados tendo em vista que o tipo de pavimentação contratada tem vida útil elevada e que os serviços executados verificados in loco antes mesmo dos 5 anos de uso já apresentavam falhas e deterioração do pavimento já os serviços adicionais pagos pelo lote 2 foi glosado 100% do valor pago considerando a ausência de projeto básico e de suas possíveis alterações o que tornou impossível a verificação e análise da real adição dos itens elencados os dois itens referentes ao sarjetão e dissipador de energia que seria possível a sua verificação não foram identificados ao longo das ruas que seriam contempladas quanto ao item 3 acima a análise técnica identificou que não consta nos autos a alteração de projeto que ilustra e especifica a real necessidade dos termos aditivos além de não terem sido anexadas as alterações de projeto e estudos técnicos de viabilidade e de ter havido paralisações nas obras que acarretaram aditivos de prazo e coincidiram com o período chuvoso da região em relação ao período chuvoso fazemos colação do entendimento do tribunal de contas da união de que períodos rigorosos de chuva na região amazônica não configuram superveniência de fato excepcional ou imprevisível estranha a vontade das partes ou que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato esses fenômenos naturais ocorrem todos os anos e somente um laudo meteorológico que comprovasse uma anormalidade de chuvas no período do contrato poderia sanar a irregularidade sobre a falta de projeto básico e do projeto executivo foi encaminhado um mapa da cidade termo de referência memorial descritivo civilista de ruas e planilha orçamentária o que é insuficiente para caracterizar a obra adequadamente tampouco contém os elementos necessários e suficientes exigidos em projeto nos termos da lei ante o exposto este ministério público de contas ratifica as conclusões da área técnica e opina um pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados de responsabilidade dos senhores Gil do César Rocha Pinto Felismar Mesquita Moreira ex-diretores-presidentes do Depasa e Marcos Lourenço Bezerra da Silva ex-diretor de pavimentação do Depasa por culpa e vigilando ante a falta de fiscalização que resultou em má qualidade e postergação indevida da conclusão dos serviços condenando solidariamente a devolução do valor de R$ 899.525,90 pelos serviços pagos e não executados ou executados parcialmente acrescido de multa acessória de 10% pela aplicação de multa aos senhores Gil do César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 pelos fatos noticiados nos itens 2 e 3 desse parecer e 3 encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra a sua excelência o relator para seu voto senhor presidente nobres conselheiros nobres conselheiras eu transcrevo na íntegra ao meu voto o pronunciamento do Ministério Público de Contas e faço o encerramento do meu voto aqui pela irregularidade dos atos de gestão analisados e pela condenação solidária dos senhores Gil do César Rocha Pinto Felismar Mesquita Moreira ex-diretor presidente do Depasa à época e Marcos Lourenço Bezerra da Silva ex-diretor de pavimentação à época por culpa invigilando ante a falta de fiscalização pelos serviços executados e principalmente pelos não executados a devolução do valor de R$ 899.525,90 acrescido de multa de 10% com fulcro no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 de 93 2 pela aplicação de multa disposto no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 aos gestores Gil do César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira no valor de R$ 14.280 para cada um 3 pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis pela notificação dos gestores para tomar conhecimento desta decisão após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhores e senhoras conselheiras em votação conselheiro José Augusto o relator conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhores conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu não não tenho o mesmo entendimento do conselheiro relator é inclusive eu acho eu trabalhei um tempo com pavimentação e fiz o curso nessa área né eu fico impressionado como um profissional depois de mais de dezoito meses vai verificar inclusive um profissional mesmo no processo licitatório já deveria estar acompanhando não tem um acompanhamento desde o início por parte do do tribunal e depois na execução como é que você vai verificar a subbase que ela está no mínimo no mínimo no mínimo a 40 centímetros abaixo do pavimento em cima a base como é que ele vai saber que solo foi usado onde é que veio ele sai de um carro olha aqui verifica dá uma olhada aqui no projeto conselheiro Polanco e a minha pergunta que fica é como é que devolve se as ruas foram executadas elas podem ter problema mas vai dar enriquecimento ilícito pela devolução porque as ruas foram feitas não as ruas estão lá não tem tem muita coisa não executada que foi verificada no processo e não foi provado dentro do processo foi que as ruas elas inclusive ruas não inclusive ruas tem ruas não executadas segundo a instrução eu só eu acharia interessante uma verificação mesmo da empresa inclusive o próprio o próprio fiscal da obra não é chamado para o processo ele que autoriza pague ou deixe de pagar o serviço que não foi realizado não está no processo que instrução é essa que processo é esse e outra coisa pavimento pavimento não é chegar por cima e e dizer já era para ter brecado se não tem o projeto básico completo o projeto executivo completo porque que o tribunal deixa que aconteça por esse motivo eu não peço devolução e as multas e as multas de 3.500 reais para cada inclusive chamando chamando para o processo e a correção e a correção da obra chamando a empresa já faz seis anos o julgamento já faz seis anos normalmente os contratos prevalecem com cinco anos você chama para corrigir mas nós estamos chegando atrasado com seis anos o julgamento final bom eu acho impressionante eu quando trabalhava lá trabalhei na parte é assim é claro era um executor o projeto já às vezes fazia só o trabalho básico de levantamento do plano altimétrico e o o engenheiro aí é que conforme a rua se é uma rua de primeira ordem de segunda ordem conforme o plano diretor o código de obras então você vai definir o código de postura que tipo de pavimento vai ter ali para o peso que vai chegar nós não fizemos não tem nenhuma análise dessa mas nós estamos julgando nós estamos julgando então por esta razão estou divergindo do conselheiro com todo respeito e da área técnica e eu vejo que às vezes a gente quer abraçar o mundo com os braços que não dá para abraçar e e olhar para trás em situações que não dá para olhar então por esta razão não peço devolução acho que tem problemas tem e a multa 3.570 reais e se tiver continuidade chamar chamar o o o fiscal da obra o fiscal da obra para determinar também que as empresas refaçam em 180 dias rever que seja revista corrigida a sociedade inclusive agora esses dados do IBGE que saiu que nós temos uma queda do nosso índice de mortalidade infantil existem reflexos positivos em razão desse serviço que foi realizado saiu essa semana eu poderia até estar aqui no meu celular porque eu findei gravando não tinha visto que ia vir esse processo mas o estado do Acre é onde tem uma uma queda da mortalidade infantil mais alta na Amazônia não sei se é reflexo disso deveria ser feito um estudo sociológico para verificar se isso teve impacto ou não nessa situação mas e também eu vejo que os projetos esse projeto Rua do Povo foi um projeto anticíclico nós retardamos a crise enquanto em outras regiões a crise já estava instalada esse projeto ia injetando renda injetando renda no estado e o desemprego ainda agora estava falando com o conselheiro Valmir estive no interior aqui próximo interior próximo não podia ir conversando com as pessoas o nível de desocupação que nós estamos alcançando é preocupante e as ruas do povo ele teve esse essa função de atacar a crise no linguajar econômico claro tem outros linguajares que se chamam de processos anticrise ou anticíclicos e tem essa função também as ruas do povo lamento que nós não tenhamos acompanhado e foi uma ousadia grande do executivo alertei na época aqui o executivo estadual que conduzia de que nós não tínhamos condições institucionais tanto no campo privado quanto no campo público para fazer um projeto com essa ousadia mas fizemos foi feito e está aí eu não sei como é que nós vamos acompanhar os municípios sem condições de atender de fazer as correções mas está lá e nós agora estamos julgando depois de seis anos o que foi feito naquele período por isso a minha divergência com todo o respeito conselheiro Valmir e os demais conselheiros de que nós devemos solicitar da empresa as correções que devem ser feitas que eu tenho certeza que as ruas estão lá foram corrigidas e teve um impacto positivo foi bem lembrado aqui pelo conselheiro Antônio Malheiro que o voto na verdade do pleno é exatamente esse seu voto que o único que sempre divergiu nesse voto e que pediu devolução foi o conselheiro Malheiro mas todos os demais sempre votaram pela notificação da empresa para correção pela aplicação de multa aos gestores outro não foi o voto do pleno o conselheiro Malheiro era o único que pedia diferente a devolução conselheiro Nalu como vota já votou não desculpe você já votou né pela multa de 3,570 sem devolução sem devolução e irregularidade não é isso irregularidade conselheira Dulcinea eu acompanho o voto do conselheiro Polanco conselheira Maria de Jesus eu também presidente eu acompanho o entendimento do conselheiro Polanco então empatou é é está em empate e eu tive vários processos nesse sentido né e o meu voto era no sentido de pela irregularidade e multa e multa também então eu acompanho o meu entendimento anterior então aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Polanco vencido conselheiro José Augusto conselheiro Valmi e conselheiro Antônio Malheiro passamos ao processo 124 não 124 255 que tem como relator a sua excelência conselheiro Antônio Malheiro excelência eu pediria para retirar de pauta esse processo pois não conselheiro retirado de pauta o processo e passamos ao processo 130 não 23 054 que tem como relator a sua excelência conselheira Ronaldo Polanco que não passa a palavra obrigado senhor presidente nobre procurador conselheiras conselheiros colega Érica trata-se de tomada de conta especial da secretaria de floresta a fim de apurar o cumprimento do previsto item 2 do acordo 9.375 2015 plenário TCE a responsabilidade do senhor Carlos Ovilho Duarte Rocha secretário a época o nosso a nossa área técnica emitiu relatório as folhas 39 a 43 depois houveram vários relatórios o último é das folhas 197 a 205 devidamente notificados o senhor Sebastião Sibá Machado secretário depois de desenvolvimento florestal indústria e comércio serviços sustentáveis se manifestou as folhas 55 a 56 o senhor Carlos Edgar de Deus secretário de meio ambiente à época se manifestou a folha 75 a 78 depois da folha 84 e 90 e o senhor Carlos Edgar de Deus também se manifestou a folha 135 e 194 logo em cima o Carlos do vídeo secretário de floresta à época e o representante do CTA que é o Centro de Trabalhadores da Amazônia não se manifestaram pronunciamento ministerial a folha 67 depois a folha 102 barra 103 depois 210 barra 213 vou deixar de ler o voto na íntegra porque o relatório desejo para os nobres conselheiros já foi disponibilizado é o nosso relatório senhor presidente pois não com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação trata-se de processo aberto por determinação contida no item 2 do acordo número 9.375 barra 2015 é zarado nos autos da prestação de contas da Secretaria de Floresta do Estado do Acre exercício 2008 com vistas a apurar os valores concedidos e pagos referentes ao convênio 007 barra 2008 firmado com o Centro de Trabalhadores da Amazônia CTA em razão da falta de prestação de contas dos recursos o processo em tela já foi objeto de apreciação ministerial em 29 de outubro de 2018 ocasião em que opinamos pelo seu prosseguimento após esta fase era técnica apurou as falhas e irregularidades elencadas a seguir sugerindo sugerindo a citação para o contraditório dos senhores Carlos Ovidio Duarte Rocha secretário de Estado de Floresta à época Carlos Edgar de Deus secretário de Estado de Meio Ambiente responsável pela instauração da tomada de contas especial e do representante do Centro de Trabalhadores da Amazônia a saber ausência do aporte da contrapartida no valor de 21.600 reais na conta bancária específica do convênio divergência da ordem de 50 reais verificada entre os rendimentos de aplicação financeira de 4.335 reais e 24 centavos contido no anexo da execução das receitas e despesas conciliações bancárias e o apresentado no relatório da tomada de contas especial elaborado pela comissão criada para este fim foi de 4.385 reais e 24 centavos diferença de 5.630 reais e 30 centavos entre o valor das despesas apresentadas pelo CTA de 158.749 reais e o apurado no relatório da tomada de contas especial de 164.379 reais pagamento de taxas bancárias da ordem de 744 reais e 70 centavos concessão de empréstimos no montante de 41.375 reais reais regularmente citados o senhor Carlos Edgar de Deus aproveitou a oportunidade os demais não se manifestaram a instrução complementar apurou o que? A documentação superveniente sanou em parte as inconformidades apuradas no relatório técnico anterior todavia manteve as decorrentes da diferença de 5.630 reais e 30 centavos entre o valor das despesas apresentadas pelo CTA e o relatório da tomada de contas especial e dos pagamentos das taxas bancárias que não foram restituídos ao tesouro estadual ademais constatou que os depósitos e a gestão da contrapartida ocorreram em conta bancária divergente daquela prevista no convênio e ainda pagamentos de despesas estranhas ao objeto pactuado que foram devolvidos posteriormente pelo que sugeriu irregularidade da matéria com imputação de débito ao centro de trabalhadores da Amazônia e aplicação de multa aos senhores Carlos Ovidio Duarte Rocha e Carlos Edgar de Deus com fulcro no artigo 88 e 89 3 do mesmo normativo o processo foi reencaminhado a este Ministério Público de Contas em 2 de setembro de 2019 das peças constantes do feito verifica-se inicialmente que o convênio número 007 barra 2008 assinado em 31 de outubro de 2008 com prazo de execução de 12 meses ou seja 31 de outubro de 2009 evidencia em sua cláusula quarta recursos orçamentários financeiros da ordem de 178.800 reais quando o correto seria 175.800 sendo 154.200 da concedente e 21.600 reais do proponente observa-se também que o decreto estadual número 3024 barra 2011 no qual se embasou a instrução entrou em vigor em 19 de 12 daquele ano publicado no Diário Oficial do Estado número 10.698 e portanto não se aplica à matéria no que se refere à contrapartida de 21.200 reais a defesa alega que o CTA embora não tenha realizado depósitos na conta específica do convênio número 007 barra 2008 comprovou a execução de despesas relacionadas às atividades descritas no plano de trabalho da ordem de 21.648 reais que foram pagas com recursos próprios da entidade por meio da conta corrente do Banco do Brasil de sua titularidade sem prejuízo da execução do avançado o que deve ser levado em conta para considerar a falta como falha de natureza formal no tocante ao total dos rendimentos das aplicações financeiras a defesa justifica que após os esclarecimentos recebidos do CTA constatou que os ingressos desta natureza oferidos na vigência do convênio número 007 barra 2008 foi de 4.335 reais e 24 centavos totalizando receitas da ordem de 158.535 reais o que se confirma por meio dos extratos bancários em relação a diferença de 5.630 reais e 30 centavos entre o valor das despesas apresentadas pelo CTA e o apurado no relatório de tomada de contas especial anterior verifica-se que a defesa retificou o valor da execução das despesas decorrente dos recursos repassados pelo concedente coadunando-se com o montante apresentado pelo proponente alegou também que o saldo dos recursos repassados e não utilizado pelo CTA na verdade foi de 530 reais e 55 centavos como apurado anteriormente que foi restituído ao tesouro estadual o que afastando a inconformidade decorrente das taxas bancárias de 744 reais e 70 centavos visto que antes da transferência dos recursos que ocorreu em 24 de novembro de 2008 havia saldo de 231 reais e 14 centavos na respectiva conta corrente número 41 159 dígito zero diante disto infere-se que o valor correto das despesas bancárias custeadas com recursos do convênio é de 513 reais e 56 centavos que somado ao saldo final totaliza recursos não utilizados no objeto pactuado da ordem de 530 reais e 55 centavos sendo restituído o montante de 580 reais e 55 centavos destaque-se todavia que apesar das retificações evidenciadas no último relatório de tomada de contas especial consta da prestação de contas do proponente documento fiscal cuja data de emissão ocorreu anteriormente a assinatura do convênio o que caracteriza a utilização de recursos públicos em finalidade diversa da pactuada devendo o valor apurado ser restituído ao tesouro estadual devidamente corrigido quanto a concessão de empréstimos no montante de 41 mil 375 reais a defesa reproduziu na íntegra as justificativas apresentadas pelo proponente que reconheceu a execução de despesas no montante referendado em desacordo com o termo pactuado mas que não se trata de empréstimos e que não houve dano ao erário pois ao verificar a falha os recursos foram restituídos à respectiva conta no banco do Brasil o que não deve prosperar pois a documentação contida no feito evidencia de fato saídas a este título além disso verifica-se que as maiores retiradas ocorreram logo em seguida a assinatura do convênio entre as datas de 31 de dezembro de 2018 e 31 de março de 2019 entretanto somente foram devolvidas no último trimestre de 2009 parceladamente sem correção destaca-se que para o valor de 2.800 reais não se confirmou o crédito na conta específica conforme o extrato bancário do mês 12 de 2009 devendo ser restituído ao tesouro estadual devidamente corrigido importa também ressaltar que ao contrário das alegações da defesa a concessão de empréstimos com recursos do convênio que se encontravam aplicados no Banco do Brasil em CDB implicou em prejuízo ao erário pois concorreu para a redução das receitas diante dos resgates antecipados o que não foi apurado ademais verifica-se que os documentos fiscais que compõem a prestação de contas apresentada pelo proponente não fazem referência ao convênio número 007 barra 2008 o que contraria as disposições contidas no artigo 30 da instrução normativa STN número 01 barra 97 ante o exposto esse Ministério Público de Contas opina 1 pela irregularidade da tomada de contas especial de responsabilidade do senhor Carlos Ovidio Duarte Rocha secretário de Estado de Floresta à época da assinatura do convênio número 007 barra 2008 consoante o disposto no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela imputação dos débitos apurados devidamente corrigidos ao senhor Carlos Ovidio Duarte de Rocha solidariamente com centros trabalhadores da Amazônia nos termos do artigo 54 capto da lei complementar estadual número 38 barra 93 que deverão ser citados previamente ao julgamento da TCE em razão da realização de pagamentos com recursos públicos em desvio de finalidade do termo pactuado 3 pela aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 incisos 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 aos senhores Carlos Ovidio Duarte Rocha e ao centro dos trabalhadores da Amazônia em razão das irregularidades evidenciadas no item anterior que não foram alcançadas pelo instituto da prescrição nos termos do artigo 4 do decreto número número 20.910 barra 32 combinado com o artigo terceiro do decreto lei número 4.597 barra 42 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto o voto senhor presidente analisando os autos verifica-se que as irregularidades apontadas pela área técnica e pela nobre representante do ministério público como motivadoras da reprovação da prestação de conta seria um decorrente de primeiro os recursos da contrapartida foram depositados e geridos em conta bancária divergente da informada no convênio 07-2008 cumprindo aqui o estabelecido no artigo 18 o parágrafo o inciso 2 do artigo 37 o artigo 43 do decreto 3.024-2011 área técnica aqui pagamento de despesa em desconformidade com o estabelecido no artigo 35 e 43 do decreto 3.024 com a consequente devolução de 744 reais e 70 centavos referente a pagamento de despesa com taxas bancárias área técnica que fala é a imputação de débitos apurados num valor de 220 reais e outro de 2800 devidamente corrigido ao senhor Carlos Ovidio Duarte Rocha solidariamente com o centro dos trabalhadores da Amazônia o CTA aqui é o Ministério Público no tocante ao item 1.1 deste voto opino pela ressalva do mesmo por considerar que não restaram comprovados pela análise técnica prejuízo em face da falha formal apontada quanto aos itens aos subitens 1.2 e 1.3 deste voto fazendo uma análise rápida dos valores questionados novamente repito 744 reais e 70 reais 220 reais e 2.800 reais totalizam 3.764 e 70 centavos não vislumbro outras saídas se não considerar os referidos valores de pequena monta portanto aplicável na minha opinião o princípio da insignificância em face do valor representado aqui coloco a jurisprudência que fundamenta esse processo da pequena monta e vou ao voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando irregular com ressalvas a tomada de contas da secretaria de floresta referente ao cumprimento previsto no item 2 do acordo 9.375 2015 plenário e responsabilidade do senhor carlos ouvido duarte secretário da época pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento pela notificação do atual gestor para corrigir as falhas formais identificada nas próximas edições da espécie em seguida senhor presidente pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento em votação conselheiro regularidade com ressalva então acompanho o voto do novo relator conselheira Dulcineia conselheira Marisa Jesus o relator acompanho o relator aprovado por maioria no termo do voto do conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 24.504 senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo melhor retirado de pauta o processo passamos ao processo 124 254 que continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco trata-se da prestação de contas do corpo de bombeiro militar do Acre referente ao exercício 2016 a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gundim era o comandante à época o primeiro relatório técnico das folhas 17 barra 29 depois 266 barra 277 citações senhor Rony Cunha da Conceição e Antônio Carlos Marques Gundim as folhas 40 os gestores permaneceram inérte de acordo com análise ficou pendente de regularização a inexistência de prestação de contas de duas diárias apenas senhor presidente pronunciamento ministerial folha 287 eu relato não não posso dar de nada com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento muito bem nobre conselheiro Valmir com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento traços de prestação de contas tempestiva de gestão do corpo de bombeiros do estado exercício 2016 sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gundim até 1º de dezembro do exercício e dessa data em diante do senhor Rony Cunha da Conceição evidenciando as irregularidades listadas a folha 27 citados os responsáveis houve defesa apresentada pelo senhor Carlos Batista da Costa cuja análise considerou sanada a maior parte dos questionamentos remanescendo no entanto a falta de comprovação das diárias conferidas a senhora Cesiane Feitosa dos Santos e ao senhor Mário Pereira de Lima bem como a administração destes gastos sem prévio empenho e com desvio disposto no artigo terceiro do decreto número 6.814 barra 2002 na concessão feita a senhora Larissa Caroline Alves Melo isto posto sugerimos o seu julgamento como irregular a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 combinado com parágrafo único do artigo 54 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relator para seu voto o voto senhor presidente como é considero também de pequena monta diária o equivalente a mil e quarenta e seis reais eu vou direto ao voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas do corte de bombeiro referente ao exercício 2016 a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Gundim e valendo como ressalva que as falhas formais na apresentação de comprovante de recolhimento ISS do FGTS mas sem a caracterização dos danos erados e também a não comprovação de prestação de contas de duas diárias que somam apenas mil e quarenta e seis reais valores esse pequeno amonto pela notificação do responsável do resultado desse julgamento e em seguida pelo arquivamento é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Lucinéa conselheiro Maria de Jesus vamos relatores aprovado por unanimidade do termo de voto conselheiro relator passamos ao processo agora 129 e 25 que continua como relator conselheiro Ronald Polanco excelência só uma questão de ordem eu me declaro impedida nesse processo pois não conselheiro Jesus pode permanecer palavra o conselheiro Ronald Polanco obrigado senhor presidente é a prestação de conta da agência reguladora de serviços públicos exercício orçamentário 2016 a responsabilidade do senhor Vanderlei Freitas Valente diretor geral na ocasião é o primeiro relatório preliminar as folhas 229 barra 240 opinando pela citação do responsável para que apresentasse alegações de defesa as seguintes inconsistências ausência de cópia dos atos de nomeação posse designação exoneração dos senhores Henri Marcel Lucim e Cícero Rodrigues de Souza chefes do serviço de tarifas decreto e nomeação número 4043 de 11 de 10 de 2016 no prazo da validade 01 de 01 de janeiro de 2016 a 31 de 12 de 2019 pagamentos realizados pela conta 11.090 traço 6 conta única do tesouro estadual no valor de 1.342 a conta de transferência do tesouro estadual para pagamento terceirizado a conta de depreciação no valor de 167.417 e 73 centavos de estoa do apresentado como variação nas demonstrações das variações patrimoniais que foi de 44.840 887 e 94 centavos aqui referente aos exercícios de 2016 para 2017 é uma diferença pequena de 870 reais citação as folhas 244 e 245 e defesas 248 a 261 o corpo técnico emitiu relatório complementar as folhas 270 barra 273 acolhendo as justificativas e ao final opinou pela regularidade da apreciação de conta da agência reguladora de serviços públicos do estado do Acre pronunciamento ministério folha 278 barra 279 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Vanderlei Freitas Valente diretor presidente a época referente exercício de 2017 foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 27 de abril de 2018 a análise técnica inicialmente procedida apontou as impropriedades elencadas a seguir pelo que sugeriu a citação do responsável para o contraditório eu não vou aqui relacionar as inconsistências mas a instrução conclusiva apurou que as justificativas e documentos supervenientes foram suficientes para afastar as inconsistências inicialmente apontadas pelo que sugeriu a regularidade da matéria o processo foi encaminhado eletronicamente a este ministério público de contas no dia 29 de setembro de 2019 compulsando os autos verifica-se que a agência de fato encaminhou as cópias dos atos de nomeação dos senhores Henri Marcel Valero Lucim e Cícero Rodrigues de Sousa em conformidade com o regramento vigente em relação a diferença no saldo financeiro de R$ 1.342 decorrente de transferências do tesouro estadual para pagamentos terceirizados observa-se que o defendente justificou que aludido valor foi devidamente cancelado pela Secretaria da Fazenda no final do exercício em tela conforme relatório das contas financeiras incerto ao feito com o que concordamos quanto a divergência na conta de apreciações de R$ 870 o interessado alega que trata-se de um ajuste contábil o que se confirma por meio do relatório de movimentação dos bens móveis as folhas 260 e 261 antes exposto o Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela regularidade da prestação de contas da agência reguladora de serviços públicos do estado do Acre exercício de 2017 de responsabilidade do Sr. Vanderlei Freitas Valente diretor-presidente à época com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente o nosso voto tem o mesmo entendimento ministerial e logo em seguida pelo arquivamento dos autos pela regularidade em votação conselheiro José Augusto por voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto senhor presidente Antônio Malheiro acompanha o voto conselheira Dulcinea conselheira Maria de Jesus ah desculpa ela está julgando impedido aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro relator passamos ao processo 132 942 continua como relator conselheiro Ronald Polanco senhor presidente tratam os autos de levantamento do índice de efetividade da gestão municipal do município de Cruzeiro do Sul referente ao exercício de 2018 validação 2019 o presente feito teve como origem a CI número 234 barra 2019 e oriunda da DAF da nossa diretoria financeira e orçamentária solicitando a abertura de processo individual para os 22 municípios o levantamento verificou a efetividade das políticas públicas realizadas no município de Cruzeiro do Sul em três áreas todos sabem educação, saúde e planejamento por meio do índice de efetividade da gestão municipal após a realização da visita no dia 25 e 24 e 25 de junho de 2019 foi elaborado o relatório de validação do referido índice sendo constatado o primeiro controle da demanda total de crianças atendidas em fila de espera nos ensinos infantil fundamental no exercício 2018 questionário 1 o segundo promove ampla divulgação e cumprimento do cardápio da merenda escolar devidamente elaborado por um nutricionista questionário 2 transparência parcial da escala de trabalho dos profissionais de saúde questionário 3 controle ineficaz que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos na atenção básica de saúde em 2018 questionário 4 processo de acesso à atenção básica de saúde 2018 é realizado por ordem de chegada da saúde questionário 5 o município possui uma secretaria específica de planejamento com equipe estruturada para o levantamento dos problemas necessidades deficiências e objetivos de realizar o planejamento municipal aqui o PPA e LOA é a manifestação ministerial as folhas 154 e 155 parecer do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o nosso relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação como trata-se de um trabalho já bastante conhecido eu vou fazer aqui uma leitura resumida do pronunciamento e vou direto ao resultado da visita da segunda inspetoria quando da entrevistas e exame documental a instrução detectou as seguintes inadequações na área de educação deficiência no controle da demanda por creche deficiência de controle da demanda por pré escola e também em relação ao controle da demanda por ensino fundamental ausência de cardápio da merenda escolar pré-estabelecido por um nutricionista deficiência no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio da merenda escolar na área de saúde falta de transparência da escala de trabalho dos profissionais da atenção básica deficiência também na transparência das ações de saúde da atenção básica os controles existentes não permitem atestar que os médicos cumprem a jornada de trabalho e deficiência no processo de acesso à atenção básica na área de planejamento e na existência de equipe estruturada para a realização do planejamento municipal isto posto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória deste controle bem como que o apurado mostra repetição de deficiências este ministério de contas opina pela reiteração de recomendação à origem para que em prazo a ser assinado adote as providências de folhas 100 e 101 de tudo dando ciência a este tribunal e por ampla divulgação do resultado da presente avaliação de forma individualizada e geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCE nº 107 barra 2016 sem prejuízo do encaminhamento dos resultados às entidades e autoridades indicadas pela instrução é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente eu vou complementar o que o novo procurador relatou é recomendado a AFO para que nas próximas edições da espécie também colete informações do resultado final das políticas públicas implementadas especialmente no tocante à saúde e educação de modo a obter dados de fato que de fato tais políticas têm gerado resultado satisfatório para os cidadãos os munícipes da ciência aos conselhos municipais de educação e saúde acerca do apurado neste feito para adoção de medidas que julgaram impertinente e também os seus respectivos sindicatos em seguida pelo arquivamento é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheira do Siné com relator conselheira Maria de Jesus com relator aprovado por unanimidade nos termos voto conselheiro relator que passamos agora ao processo 12 123 911 tem como relator a sua excelência conselheira do Siné Benício obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Sérgio Conheira senhora conselheira senhores conselheiros tratos de tomada de contas da prefeitura de Feijó exercício 2016 responsável senhor Ramer Lida Silva Albuquerque as contas foram enviadas fora do prazo essa corte e conforme estabelece a portaria de regência houve a atuação registro distribuição por parte da secretaria das sessões encaminhamento a DAF que se manifestou por meio da segunda inspetoria considerando irregulares as contas apresentadas em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do responsável do senhor o Sirlandio Alexandre da Silva que se deu por meio do diário eletrônico de contas de 25 de outubro de 2018 tendo o prazo transcorrido sem defesa a DAF em relatório conclusivo confirmou a irregularidade das contas e sugeriu a condenação do registro a devolução de 4.312.525,81 ao horário bem como ao pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89 da lei complementar 38 barra 93 e também a aplicação de multa ao contador do senhor do senhor Ilse Irlandio Alexandre da Silva do Ministério do Público de Contas se manifestou por senhor procurador-chefe as folhas 128 e 133 da relator com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Amerlida Silva Buquerque prefeito de Feijó à época foi encaminhada tempestivamente a esta conta de contas em 4 de abril 2018 a análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes ocorrências contas de governo ausência de implementação de políticas de arrecadação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano e PTU não havendo arrecadação do imposto no exercício em análise infringindo o artigo 14 da lei complementar federal número 101 barra 2000 artigo 156 da constituição federal e artigo 2 do código tributário do município de Feijó não identificação do montante da dívida ativa municipal referente ao IPTU nas demonstrações financeiras infringindo o artigo 14 da lei complementar federal número 101 barra 2000 não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte registrado no balanço financeiro e patrimonial restando a comprovar 4.119.982 reais e 89 centavos divergência entre a despesa com material de consumo registrada na DVP e o balancete de verificação ordinário no montante de 109.397 reais e 91 centavos infringindo a NBCT 16.5 item 4 letras C e D a ausência de registro contábil da conta estoques do balanço patrimonial referente ao quantitativo de 2.659 itens registrados no relatório almoxarifado ao final do exercício infringindo a NBCT 16.5 itens 3 e 4 pagamento de despesas sem prévia liquidação no montante de 50.914 reais e 19 centavos descumprindo as fases da despesa pública infringindo os artigos 62 e 63 da lei federal número 4.320 barra 64 ausência do inventário analítico de bens imóveis com a composição dos valores executados no exercício no montante de 1.388.791 reais e 62 infringindo os artigos 94 e 96 da lei 4.320 barra 64 e a resolução TCA número 87 barra 2013 anexo 4 item 16 ausência ausência de depreciação do ativo imobilizado infringindo a resolução CFC número 1136 barra 2008 combinado com a NBCT 16.9 não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas resultantes de impostos inclusive transferências em ações e serviços públicos de saúde infringindo o artigo 77 inciso 3 do ADCT e artigo 7 parágrafo 4 da lei complementar federal número 141 barra 2012 não encaminhamento do parecer do conselho municipal de saúde infringindo o artigo 36 parágrafo 1 da lei complementar federal número 141 barra 2012 não cumprimento do gasto mínimo de 60% com a remuneração dos profissionais do magistério infringindo o artigo 60 inciso 12 do ADCT da constituição federal e artigo 22 da lei número 11.494 barra 2007 não cumprimento do gasto mínimo de 25% com a manutenção e desenvolvimento do ensino infringindo o artigo 212 da constituição federal não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do poder executivo do município infringindo o artigo 169 da constituição federal combinado com o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal contabilização indevida de pagamento de obrigações patronais de exercícios anteriores registrado no elemento de despesa 13 obrigações patronais elevando a despesa com o pessoal do exercício infringindo a NBCT 16.5 e T4 letras C e D nas contas de gestão falta de reconhecimento integral das obrigações patronais devidas no exercício deixando para o exercício seguinte sem registro o montante de 1.087.425 referente referente a prefeitura e 76.174 reais e 44 referente ao fundo municipal de saúde infringindo o artigo 22 inciso 1 da lei federal número 8.212 barra 91 e artigo 15 da lei federal número 8.036 barra 90 recolhimento das obrigações patronais do fundo municipal de saúde em atraso que acarreta juros e multa onerando as contas públicas e causando dano ao erário municipal contabilização indevida da fatura de energia elétrica na rubrica de diárias infringindo a NBCT 16.5 item 4 letras C e D contrato número 257 barra 2009 com vigência superior ao limite de 5 anos estabelecido na lei 8.666 barra 93 para prorrogação de serviços continuados realização de despesas sem breve empenho na execução do contrato número 34 barra 2015 infringindo o artigo 60 da lei federal número 4.320 barra 64 pagamento no montante de 56 mil 676 reais e 35 centavos acima do previsto no contrato número 57 barra 2016 cuja vigência estava expirada infringindo o artigo 60 da lei federal número 8 666 barra 93 contabilização indevida dos gastos com obras e instalações que foram registrados na rubrica outros serviços de terceiros infringindo nbct 16.5 item 4 letras c e d ausência de instrumento que assegurasse a legalidade da transferência de numerário a associação de pais e amigos dependentes químicos a padec e falta de prestação de contas dos recursos públicos concedidos no valor de 26 mil reais infringindo o artigo 4 da lei federal 4.320 barra 64 e artigo 70 da constituição federal ausência de atuação do controle interno infringindo os artigos 31 e 74 da constituição federal artigo 23 da constituição estadual artigo 4 inciso 5 a linha b da resolução TCE Acre número 76 barra 2012 tivemos também alguns pontos a serem ressalvados relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais foi apresentado com layout inadequado impossibilitando análise do documento relatório de almoxarifado encaminhado não atende aos requisitos da resolução TCE número 87 barra 2013 sem evidenciar a execução do material de consumo da prefeitura e do fundo municipal de saúde nos valores de 6.682.662 reais e 1.345.794 reais respectivamente relatório de inventário de bens móveis apresentado no montante de 141.835 reais e 94 centavos não atende às exigências contidas na resolução TCE número 87 barra 2013 demonstrativo de licitações e contratos não foi encaminhado nos modos exigidos pela resolução TCE número 87 barra 2013 e demonstrativo de obras contratadas não foi encaminhado também nos modos da mesma resolução foram citados nesse processo o senhor Amerlida Silva Albuquerque o senhor e o senhor cabe menção a falta de reconhecimento integral das obrigações patronais devidas no exercício eis que este item impacta diretamente no cumprimento da despesa total com o pessoal da prefeitura porém mesmo com a manobra contábil de deixar de reconhecer essa dívida o ente extrapolou o limite máximo permitido por lei apenas divergimos da área técnica quanto ao pedido de devolução em relação aos itens 18 e 20 supra pois o pagamento após a vigência do contrato apesar de ser uma regularidade grave somente configura dano erário em caso de pagamento sem a devida prestação do serviço ou entrega dos bens o que não ficou demonstrado na instrução quanto aos demais pontos ratificamos as conclusões da área técnica antes exposto esse ministério público de contas opina no seguinte sentido um emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Feijó exercício 2016 ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 14 desse parecer emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas de gestão do município de Feijó exercício 2016 de responsabilidade do senhor Amelie da Silva Buquerque ante as desconformidades descritas nos itens 15 a 23 desse parecer com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas b e c da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 condenaram o gestor Amelie da Silva Buquerque a devolver ao município de Feijó devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei citada a importância de 4 145 982 89 correspondente ao saldo financeiro não comprovado por meio dos extratos e conciliações bancárias no valor de 4 119 982 89 e ausência de instrumento e falta de prestação de contas dos recursos públicos concedidos a APADEC no valor de 26 mil reais 4 condenaram o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta nos termos do item anterior consoante autorização incerta no artigo 88 da mesma lei 5 aplicar a multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal ao senhor Amerlida Silva Buquerque ex-prefeito para cada um dos fatos noticiados nos itens 18 19 20 23 deste parecer aplicar a multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da lei citada ao senhor Ilcirlandio Alexandre da Silva contador pelos fatos noticiados nos itens 15 15 17 17 21 deste parecer 7 notificar o conselho regional de contabilidade para as providências que entender adotar em razão do que foi noticiado nos itens 15 17 21 deste pronunciamento considerando a competência fiscalizatória que a entidade exerce e por último encaminhar o resultado da apuração ao ministério público estadual para a adoção das providências que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para o seu voto Obrigada excelência nesses termos principalmente pela prestação de contas não cumpriu que determina a lei de responsabilidade fiscal que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão com o propósito de assegurar a transparência dos gastos públicos e a concepção das metas fiscais estando portanto em desacordo com os ditamentos legais voto os termos do artigo 51 inciso 3 alinhe as B e C da lei complementar estudal 38 para 93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a tomada de contas de governo da prefeitura municipal de Feijó relativa ao exercício de 2016 de responsabilidade de seu ex-prefeito senhor Ramerli da Silva Albuquerque pelas inconformidades a seguir destacadas a ausência de demonstração do valor de 4.119.982,89 reais relativo ao saldo financeiro do exercício descumprimento do limite mínimo de 15% com gastos dos recursos próprios nas ações de serviços públicos de saúde descumprindo o artigo 7 da lei complementar 141.2012 combinado com 77 terceiros da DCT carta federal descumprimento do limite mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério desobedece no artigo 60 inciso 12 da DCT e artigo 22 da 11.494.2007 descumprimento do limite mínimo de 25% em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino em descumprimento ao artigo 212 da carta federal na observância do previsto no artigo 20 inciso 3 linha B da lei de responsabilidade fiscal realização de despesa no montante de 26 mil reais sem a devida demonstração de irregularidade pela emissão de acordo notificando o atual gestor para que corrijam nas próximas edições as incorreções apontadas no balanço financeiro se for o caso bem como cientificaram o senhor Hamerli da Silva Buquerque das ressalvas a seguir destacadas relatórios sintéticos dos decretos de abertura de créditos adicionais apresentados em desacordo com a resolução desta casa anexo 5 item 6 do manual de referência terceira edição ausência de implementação de políticas de arrecadação de imposto sobre a propriedade mundial e territorial urbana e não identificação do montante da dívida ativa municipal referente ao sobredito imposto em descumprimento ao artigo 14 da lei complementar 101 barra 2000 e artigo 156 da construção federal combinado com o artigo 2º do código tributário municipal divergência no montante de 109 mil 397 reais 91 centavos referente a despesa com material de consumo registrado na demonstração das variações patrimoniais e balancete de verificação ordinária relatório de almoxarifado encaminhado não atende aos requisitos da resolução 87 2013 desta corte com a evidenciação da execução de material de consumo da prefeitura e do fundo nos valores de 6.682.662 reais e 3 centavos e 1.345.794 reais e 24 centavos respectivamente a ausência de registro contábil da conta estoques do balanço patrimonial referente ao quantitativo de 2.659 itens registrados no relatório de almoxarifado de almoxarifado no exercício fim de 2016 pagamento de despesas no montante de 50.914 reais e 19 centavos sem prévia liquidação não atendendo as fases da despesa pública em descumprimento aos artigos 62 e 63 da 4.320 e 64 relatório de inventário dos bens móveis apresentado no montante de 141.835 reais e 94 centavos em desacordo com as exigências da resolução TCE 87 2013 ausência de inventário analítico dos bens imóveis com a composição dos valores executados no montante de 1.388.791 reais e 62 centavos nem descumprimento aos artigos 94 e 96 da lei 4.320 e 64 e a resolução TCE 87 2013 ausência de depreciação do ativo imobilizado não apresentação do parecido do Conselho Municipal de Saúde contabilização indevida de pagamento de obrigações patronais de exercícios anteriores registrados no elemento de despesa 13 obrigações patronais elevando a despesa com o pessoal no exercício do exercício 2016 não apresentação do demonstrativo de licitações e contratos conforme exigido pela resolução 87 2013 não comprovação do recolhimento integral das obrigações patronais INSS e FGTS da Prefeitura de Feijói do Fundo Municipal de Saúde recolhimento de obrigações patronais INSS e FGTS do Fundo de Saúde fora do prazo legal ocorrendo a incidência de juros multas onerando as contas do município de Feijói sem a devida finalidade pública contabilização indevida do valor de R$ 55,79 referente à fatura de anejo elétrica registrada na rubrica diárias desembolso no valor de R$ 109.866 e R$ 57 referente ao contrato 257-2009 com prazo de vigência superior ao limite estabelecido na lei de licitações realização de despesas sem pré-empenho em 2016 referente ao contrato 34-2015 descumprimento do artigo 60 da lei 4.320-64 completude demonstrativo de obras contratadas pagamento maior no valor de R$ 56.676 e R$ 35 referente ao contrato número 57-2016 contabilização indevida de R$ 84.559 e R$ 35 referente a obras e instalações registrada na rubrica outros serviços de terceiro ausência de parecer sobre as contas do município emitido pelo controle interno determinando ainda ao senhor Ramerli da Silva Albuquerque a devolução aos cofres do município em 30 dias do valor de R$ 4.145.982 devidamente atualizado relativo ao saldo financeiro não comprovado e a transferência para a entidade não governamental sem a devida demonstração de irregularidade conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei 3893 e resolução TCE 110-2016 impondo ao responsável o pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38-93 fixação de multa ao gestor previsto no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei complementar estadual 38-93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno desta casa no valor equivalente a R$ 7.140 em razão das falhas descritas no sub-item 3.1 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser prosseguida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 parra 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da 38 parra 93 combinado com 139 segundo do regimento interno desta casa ao senhor Isirlandio Alexandre da Silva valor equivalente a R$ 3.570 em razão das infringências contábeis apuradas considerando efeito pedagógico os princípios da razoabilidade proporcionada que deverá ser recolhida em 30 dias em descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial remessa de ofício ao conselho regional de contabilidade para apuração acerca da conduta do senhor Isirlandio Alexandre da Silva subscritor e responsável pelos demonstrativos contábeis apresentados nesses autos após a formalidade de estilo observado o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia da prestação de contas ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Feijó para julgamento consulante prevê o artigo 23 parágrafos primeiro e segundo da Carta Federal é como voto senhor presidente senhoras e senhores conferidos e a gente já destaca aqui que toda essa situação na prestação de contas se deu em razão da não apresentação de defesa pelo gestor em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto da nova relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro senhora eu só queria confirmar a multa ao gestor de 14.230 a multa de 7.140 então eu vou dividir na multa de 14.230 e aquela devolução de 4.145 ela tem 10% mais de 10% e aquele valor transferido da padexia autorização legislativa de 26 acompanhe o voto apenas na multa de 14.230 você aplica 14 e ela 7 não é isso? a nova relatora 7 conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente esse processo demonstra cada vez mais assim uma situação em que os que orientação tinha esse prefeito se a contabilidade não subsidiava ele você imagina na sua casa se você não sabe os números da sua renda não apresentam a sua renda letra de defesa o que realmente torna impossível e ainda tem um contador bem remunerado que deveria ter a obrigação eu fico eu fico pensando assim será que nós estávamos ou estamos preparados para implantar realmente uma contabilidade como se fala patrimonial uma contabilidade privada no setor público ou ainda estaríamos na fase de fazer a contabilidade orçamentária pelo menos no orçamento não precisava de um contador apenas um sistema ia lançando e a gente saberia o que ia entrando e saindo mas o fluxo de caixa que é o que grande parte das empresas com a coisa do lucro presumido que não faz o lucro real fazem para o imposto de renda para nós seria muito mais eficiente uma contabilidade orçamentária e para a sociedade porque esse prefeito estava perdido ele não soube o que ele fez ali e nós da mesma forma se no século 21 o petróleo se no século 20 o petróleo foi quem conduziu o desenvolvimento do século 20 no século 21 é a informação o contador tem uma função tão importante agora tanto é que estão transformando a profissão de contador me parece que agora vai ser virtualizada entrou ali é tudo virtual não vai ser não vai ser mais a pessoa por causa dessa situação eu acho que em praticamente todos os municípios acontece a mesma coisa e a gente trata uma das figuras principais com um tratamento eu estenderia aí a multa do a multa do contador para 14.230 divergindo da 280 e permaneço com a multa do gestor de 7 mil e pouco porque para mim o grande responsável aqui da ausência de informações do petróleo da prefeitura é o contador é o contador e assina ainda um documento manda para cá um documento que não que retrabalhe mas retrabalhe imagina o custo que traz para o tribunal de conta uma péssima contabilidade e o cara está tranquilo e deveria devolver todo o salário que recebeu no ano de 2016 porque não trabalhou não trabalhou devolver o salário de 2016 e mais a multa de 14.280 reais acho que isso seria uma penalidade uma penalidade assim justa sabe se imagina se um médico mata um paciente o que que a família faz vai lá na justiça e pede se um engenheiro causa um problema o contador causou aqui um problema gravíssimo para a gestão e aí nós que temos não multazinho de 3 mil e pouco e não devolve nada não tem culpa nenhuma está tranquilão e a sociedade pagando o preço eu particularmente boto a multa do 14.280 é a devolução do salário completo de 2016 ao contador conselheiro conselheira maria de jesus eu acompanho a relatora mas também comungo com o pensamento do conselheiro malheiro e aumento a multa para 14.280 não três votos vencido por unanimidade não tendo voto do conselheiro relator vencido em parte na multa conselheiro divergindo na multa conselheiro malheiro e o conselheiro polanco e de jesus vamos em frente agora com o processo 132 229 que continua com a palavra sua excelência conselheira do siné benício obrigado senhor presidente esses autos são a prestação de contas do fundo estadual de assistência social fezes exercício 2018 responsável senhor gabriel maia gel que recebeu parecer técnico e manifestação ministerial é o relator excelente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação traço da prestação de contas do fundo de assistência social referente exercício 2018 de responsabilidade do senhor gabriel maia gel que encaminhara tempestivamente esta corte de contas em 2 de maio de 2019 segundo análise técnica restou constatada regularidade dos dados de gestão no período e a consequente aprovação da matéria o processo foi recebido no ministério público de contas em 15 de outubro de 2019 compulsão dos autos nota-se que na análise técnica do item referente a gestão patrimonial a instrução destaca a ausência de apresentação do inventário analítico de bens que pudesse comprovar o valor de 21.530 reais e 80 centavos constante no balanço patrimonial da origem relativo a conta de bens imóveis contudo desconsiderou a ausência de comprovação desta parcela do patrimônio sob a justificativa dos prazos para implantação dos procedimentos patrimoniais previstos na portaria STN número 548 barra 2015 todavia os prazos definidos no anexo da citada portaria deverão ser cumpridos para fins de viabilizar a consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual conforme disposição contida no artigo 51 da lei complementar número 101 barra 2000 tendo em vista a necessidade de elaboração do balanço do setor público nacional tal fato não exime o gestor do cumprimento de obrigações a muito previstas em lei neste caso a obrigatoriedade de registros sintéticos e analíticos do patrimônio público sob sua tutela ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acórdão considerando regular com ressalvo a prestação de contas sob exame com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva a ausência da comprovação do saldo patrimonial relativo aos bens imóveis no valor de 21.530 reais e 80 centavos ocorrência que deverá ser corrigida nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra da sua excelência relatora aparece o voto voto pela aprovação da prestação de contas do fundo estadual de assistência social FES relativo exercício 2018 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Gé considerando regular notificação do senhor presidente do instituto de assistência e inclusão social e a esse atual gestor do fundo para conhecimento do acordo e relatório técnico de folhas 275 284 e observar as recomendações nele expressa remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo eu voto destacando que eu não posso dar ressalva já que o anexo da portaria CN548 2015 estabelece que o prazo para a implantação dos procedimentos patrimoniais como reconhecimento mensuração e evidenciação dos bens imóveis e imóveis é 1º de janeiro de 2019 e a conta é de 2018 é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Maria de Jesus aprovado por unanimidade tendo o voto conselheiro relatora que continua com a palavra agora com o processo 129 e 060 Obrigada excelência esse processo é a prestação de conta do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do estado do Acre exercício 2017 responsável Carla Cristina Oliveira Martins com análise técnica e manifestação ministerial por seu ministro procurador do doutor de melo neto é o relator excelente falar a sua excelência o procurador para a sua manifestação nesse processo a área técnica considerou que todos os itens foram atendidos e ante o exposto o ministério público de contas opinou pela aprovação da prestação de contas do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do Acre exercício 2017 considerando as regulares com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 bar 93 com a palavra sua excelência relatora para seu voto é isso voto excelência com nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 bar 93 pela aprovação da prestação de contas do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do estado do Acre exercício 2017 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando a regular notificação do excelentíssimo senhor governador do estado para que informe as providências que estão sendo adotadas para a operacionalização do fundo de pesquisa e preservação do patrimônio histórico e cultural do estado do Acre considerando a ausência de efetividade verificada nestes autos e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto em votação conselheiro José Augusto concluído conselheiro Valmir acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho conselheiro Médio Jesus acompanho a relatora aprovada a unanimidade termos voto conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 132.215 esses autos excelência são da prestação de pontos da fundação de desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto relativa ao exercício 2018 responsável senhora Carla Cristina de Oliveira Martins tramitou conforme estabelece a portaria de regência recebeu análise técnica e manifestação ministerial e relatora com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins diretora-presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas por seu sucessor senhor Manuel Pedro de Sousa Gomes no dia 2 de maio de 2019 a análise técnica procedida verificou que a fundação manteve-se inoperante durante todo o exercício de 2018 não tendo sido identificadas inconsistências ou irregularidades pelo que sugeriu o julgamento regular da presente prestação de contas com fundamento no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 o processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 5 de novembro de 2019 conforme despacho a folha 91 de acordo com as peças constantes do feito e do sistema informatizado de prestação e análise de contas deste tribunal verifica-se de fato que a fundação não apresentou quaisquer movimentações orçamentárias financeiras patrimoniais e demais atos de gestão no período examinado conforme apontou a área técnica verifica-se todavia que a responsável pelo controle interno senhora Maria Auxiliadora Vasconcelos Silva justifica a continuidade da fundação em razão da existência de 132 servidores efetivos realocados na fundação Elias Mansur que somente poderão ser transferidos a outras unidades administrativas por força de lei observa-se ainda a existência de vários processos judiciais nos quais a fundação figura como ré sendo que não constam esclarecimentos acerca da matéria nas notas explicativas ou no parecer do controle interno incertos ao feito considerando-se que a fundação encontra-se em fase de extinção ressalta-se entretanto que na prestação de contas do exercício de 2016 a área técnica apurou que os eventuais débitos decorrentes das ações judiciais em referência serão custeados com recursos próprios da fundação de cultura e comunicação Elias Mansur que deverá promover os registros contábeis das obrigações em tela consoante as orientações do MCASP 7 edição parte 2 procedimentos contábeis patrimoniais antes exposto considerando que a impropriedade apurada não representa a princípio prejuízo ou risco de dano erário este ministério público de contas opina pela aprovação das contas em tela considerando-as regular com ressalva confoco no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as ressalvas como determinação origem para promover as providências cabíveis sob pena de responsabilidade é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto dos itens analisados não há nada que traga ressalva até porque no caso dos bens foi esclarecida em nota explicativa a prestação de contas do exercício 2017 autos 129 e 126 que os bens da unidade foram transferidos para a fundação Elias Mansu em maio de 2016 no valor total de 136 mil e 44 reais consoante termo de transferência interna entre a fundação julgada e a FEM consta nos autos 124 e 309 pressão de contas do exercício 2016 ante exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da fundação de desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto exercício 2018 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando-a regular remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Maria de Jesus acompanho a relator aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator é é pediria poder pediria vossas excelências que agora seguindo a pauta tem uns processos de minha relatoria se posso relatar daqui o vice-presidente dirige e vossa excelência relata pode relatar daqui mas o vice-presidente assume a presidência dos trabalhos e ele não vota lá mesmo só se der empate só se der empate então presidente por gentileza pode vir é o nobre conselheiro presidente continua aí eu presidio do trabalho daqui então vamos dar continuidade a pauta é o processo 129 186 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado obrigado dobro presidente os processos 18 a 109 da pauta são todos de minha relatoria e aqui eu dividi eles em cinco blocos e gostaria de julgar todos esses processos em blocos ou seja os processos todos eles eu dividi em cinco blocos o primeiro bloco ouço é de é o é o é o é o 18 da pauta até é o 92 não o 18 até o 109 são da minha relatoria isso o primeiro bloco o primeiro bloco seria o processo do 18 ao 57 e o 85 da pauta ou seja os processos do 18 ao 57 e o 85 da pauta e o 85 então vossa excelência está com a palavra perdão assim eu ouço o ministério público quanto ao julgamento em bloco desses processos é do do 18 da pauta certo 57 57 mais o 85 mais o 85 certo nada opor seu presidente são todos processos de aposentadoria do do instituto de previdência na URB breve eu estou de acordo nada nada opor com relação a isso só uma 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 questão que parece que tem um processo retirar o de número 78 que ele está repetido repetido é o processo 92 é o mesmo do 78 então vou retirar o 92 sai do bloco lá do 92 e vai ficar só o 78 que está duplicado uma palavra nova ao conselheiro relator então todos os processos aqui eu já vou fazer também já mais a outra observação são duas observações que eu tinha que fazer ou seja o processo 78 continua na pauta e o 92 se retira da pauta por induplicidade e também a outra observação são os processos 95 e 96 da pauta também 95 e 96 que é do próximo bloco também já vou fazer menção a ele que ele vai ser redistribuído porque são processos já de 2019 que veio para a minha relatoria qual não posso receber processo porque eu estou na presidência então esses dois processos 95 e 96 também são retirados de pauta para redistribuição mas eles não estão nesse bloco eles já estão até o 92 próximo bloco vou retirar de pauta então são todos os processos de aposentadoria trata-se os autos das aposentadorias dos servidores do quadro permanente de pessoal do município de Rio Branco todos os processos listados da pauta foram bem analisados pela quarta inspetoria por meio do relatório técnico exorado nos autos dos processos dos autos com todos os pareceres do Ministério Público são os relatórios senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento como são muitos processos eu fiz uma análise prévia um por um ontem e verifiquei que lá todos eles o Ministério Público opina pela legalidade de registro então eu reafirmo aqui os pareceres lá colocados e opinamos então pelo registro de todos desse bloco com a palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto no mesmo sentido senhor presidente todos os processos estão lá para o seu registro então eu voto pela legalidade e o registro das aposentadorias especificadas aqui pelo encaminhamento de cópia do processo ao instituto de previdência do município de Rio Branco para as providências cabíveis pela notificação dos servidores para tomar conhecimento dessas decisões após a formalidade pelo arquivamento dos votos são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro do senhor Belício conselheira Maria de Jesus acompanho os votos decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo seguinte é o processo 58 da pauta isso não é o senhor conselheiro sim 58 que eu vou jogar como segundo bloco que seriam os itens 58 ao 84 e 86 a 91 da pauta ouço o ministério público não já está ok sem ok então o 91 né o 85 já foi julgado o 85 já foi julgado 86 a 91 a 91 muito bem com a palavra o nobre conselheiro relator trato os autos das aposentadorias dos servidores do quadro permanente pessoal do estado do Acre citados aqui no relatório todos os servidores vossa excelência só um momentinho retirou algum processo de pauta não é isso sim o lá atrás eu retirei o 95 e 96 95 e 96 está certo aliás o 92 porque ele estava repetido que ficou só o 79 que era em duplicidade o 92 ok então todos os processos listados foram bem analisados pela quarta espiritoria da DAFO por meio de relatórios técnicos exarados nos autos e com pareceres do ministério público de contas os processos foram a mim distribuídos de forma regimental são os relatórios senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento da mesma forma opinamos pela legalidade e registro de todas as aposentadorias elencadas nesse bloco com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente todos os processos foram bem analisados estão aptos ao seu registro então eu voto pela legalidade e registro das aposentadorias especificadas pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto Previdência do Estado do Acre Previdência para as Previdências Cabíveis pela notificação de servidores para tomar o conhecimento destas decisões após a formalidade pelo arquivamento dos votos são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha o seu voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheiro Senado Benício com o relator conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 130-550 que é o 93 da pauta já retirado de pauta o processo 94 e 95 95 e 96 perdão 95 e 96 com a palavra o novo conselheiro relator obrigado senhor presidente então esse terceiro bloco trata os itens da pauta 93 a 94 retirado 95 e 96 e a 93 a 94 e 97 a 98 da pauta com a palavra o novo conselheiro relator 97 a 93 o 93 trata-se de apurar a responsabilidade o envio do artigo referente ao 87 2003 4º trimestre de 2018 da prefeitura de Sena Madureira o 94 a pura responsabilidade também referente ao 87 2013 4º trimestre de 2018 do de Sena Madureira também Fundo Municipal de Saúde e o 97 a pura responsabilidade também do 80 87 também do 4º trimestre de 2018 do Fundo Estadual de Floresta e o 98 é do 97 também esse é do 97 da resolução 97 de 2015 todos os processos tratam-se de de apurar a responsabilidade dos gestores dessas entidades que eu falei todos bem analisados pela inspetoria e todos eles com pareceres ministeriais são os relatórios senhor presidente com a palavra do Ministério Público para seu pronunciamento bom no primeiro processo desse bloco que é o de item 93 da pauta trata-se de processo de responsabilização do senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito de Sena Madureira em razão da omissão das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da unidade referentes ao 4º trimestre de 2018 conforme a exigência do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução TCE nº 87 barra 2013 citado o titular conforme o documento de folha 15 do Diário Eletrônico de Contas nº 1001 não houve resposta isto posto sugerimos a aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei nº 38 barra 93 o processo seguinte é o processo 94 da pauta que é também do mesmo do mesmo gestor aqui nós também estamos pedindo a multa pronunciamento é no mesmo sentido processo que está no item 97 o 97 ele trata de processo aberto por solicitação da titular da DAFO também com vistas a apurar responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução nº 87 barra 2013 é a análise técnica procedida pela primeira inspetoria verificou o descumprimento da referida norma sugeriu a audiência propondo multa ao gestor caso não apresente justificativas regularmente citado o senhor Carlos Edgar de Deus apresentou defesa intempestiva após o pronunciamento material de folhas 25 a 26 relatório conclusivo da análise técnica as folhas 34 a 36 processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 27 de novembro de 2018 compulsando os autos verifica-se que houve o descumprimento da resolução nº 87 barra 2013 com base no seu artigo 19 pela não apresentação de qualquer excludente ou explicação falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal pois o gestor enviou intempestivamente as remessas do fundo estadual de floresta referente ao mês de junho de 2018 recebidas no Tribunal de Contas em 20 de setembro do mesmo ano contudo após a fase do contraditório ficou comprovado que a remessa do mês de junho foi enviada para esta Corte de Contas dia 30 de julho de 2018 devidamente assinada pelo responsável contábil e por uma falha procedimental a confirmação do envio das informações se deu apenas em 20 de setembro de 2018 em que pese a falha acima relatada o encaminhamento dos dados do mês de maio ocorreu dentro do prazo estabelecido para a espécie conforme resolução TCE nº 87 barra 2013 ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos e o processo o último do bloco aqui que é o 98 agência de negócios é da agência de negócios tratos de processo aberto por solicitação da DAFO também com vista por a responsabilidade do senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins gestor à época pelo descumprimento da resolução TCE nº 97 barra 2015 que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensas de inegibilidades que é o LICOM a análise técnica inicialmente procedida verificou que em 2018 o gestor deixou de cadastrar e ainda enviou de forma intempestiva parte das informações relacionadas a licitações e contratos contrariando o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro da resolução TCE nº 97 barra 2015 pelo que sugeriu a citação do responsável para a defesa caso contrário sua notificação para inserção dos dados bem como aplicação de multa nos termos do artigo 5º da resolução 97 barra 2015 combinado com o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 com o efeito com o efeito foi citado para a defesa o senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins diretor presidente da ANAC à época que aproveitou a oportunidade a análise técnica procedida após o contraditório por o que embora a defesa tenha comprovado em viola e com dos processos faltantes evidenciados na instrução anterior tal providência ocorreu de forma intempestiva pelo que sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 5º da resolução TCA nº 97 barra 2015 combinado com o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 o processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2019 observa-se neste feito que de fato o interessado promoveu a inclusão dos dados faltantes ao LICOM todavia de forma intempestiva sem explicações ou excludentes plausíveis o que contraria as disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da resolução TCA nº 97 barra 2015 configurando-se tal prática em falta passível de multa por grave infração à norma legal antes exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa ao senhor André Gustavo Camilo Vieira Lins nos termos do artigo 5º da resolução TCA nº 97 barra 2015 combinado com o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 e no assento regimental nº 01 barra 2000 diante do apurado neste parecer são os pronunciamentos com a palavra do novo conselheiro relator para proferir os seus votos obrigado senhor presidente nos dois primeiros processos senhor presidente eu adoto incorporo transcrevo na íntegra o parecer ministerial e aplico a multa nos dois primeiros processos o valor de 3.570 e dando-lhe um prazo de 30 dias a seu recolhimento após a formalidade pelo arquivamento no terceiro processo no 97 só pelo arquivamento e no 98 também aplico a multa de 3.570 também dando um prazo de 30 dias para o seu recolhimento são os votos senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu tinha feito um voto no processo da conselheira Dulce sobre a questão dos contadores e numa época eu tive uma conversa com o conselheiro Malheiro em que em várias situações eu acho que foi na transição dos prefeitos algumas prefeituras deixaram de prestar contas o ano todo e nós tivemos que mandar lá para fazer a devida apuração e nós temos os bimestre para corrigir no caso aqui nós estamos vendo que o bimestre o quarto bimestre de 2018 prefeitura de Sena tanto do fundo de saúde quanto da prefeitura e o quinto bimestre não chegou os dados não chegaram aqui vai acontecer a mesma situação é um trabalho muito intenso para o tribunal recolher esses dados e para eles fornecerem lá e nós poderíamos aqui se não dá para decidir aqui em uma reunião coletiva onde se junte a parte técnica os conselheiros e o ministério público porque isso está dando um retrabalho muito forte para o tribunal a gente não sabe para onde estão indo esses municípios e estão pagando contadores estão estão fazendo toda a despesa pública para fazer e nós aqui estamos aprovando só multando o prefeito o prefeito e o contador está livre e está recebendo está fazendo não sei o que ele está fazendo porque não está tendo as informações eu não sei como é que a área técnica está fazendo análise disso não deveria receber não deveria estar fazendo nada então ou faz um trabalho uma reunião para ver o que que a gente faz ou então começamos estamos aqui pelo lado do chicote dá logo uma chicotada ou faz um trabalho pedagógico para ver se esses dados chegam a nossa base de tudo são os dados que vão aqui ou para eles ou para nós vão se transformar em informações em conhecimento e em outras coisas sabedoria para ver qual a linha melhor então eu estou vendo que nós estamos deixando passar deixando correr frouxo quando chega lá no final tomada de contas então eu sugiro senhor presidente a multa para o contador aqui ou uma reunião para a gente ver o que que nós vamos fazer o problema da multa para o contador ela não é possível porque a resolução ela prevê aqui a multa especificamente para o gestor não tem como aí a reunião então ele devolve o salário que ele está recebendo não está fazendo o trabalho mas aqui aí nós não podemos porque aí competiria o gestor mas aí o que se pode fazer é a reunião para discutir porque não não estão esses dados o tribunal nós estamos fazendo porque aqui se trata do envio nesse caso específico não está havendo envio se não tem envio não tem trabalho é só uma burocracia para multar é o gestor é só o que a gente está fazendo aqui é uma burocracia para multar porque de fato o serviço não está chegando os dados não estão chegando conselheiro Polanco a parte pedagógica eu acho que o tribunal já vem fazendo há bastante tempo nesses encontros que a gente está tendo nos municípios aliás esse ano nós já passamos por aqui eu vi essa sala cheia de contadores aqui todos os municípios e nós batemos na mesma táquia eles ficaram até com medo que agora o CPF não meu CPF está no jogo vou levar multa vou não sei o que então essa parte eu acho que o tribunal tem feito já bastante tempo já a função pedagógica do tribunal de levar os gestores então vai para multa então ele já vai na multa não pedagógica para que eles mandem façam os seus serviços a resolução não prevê precisamos aí precisamos alterar a resolução então é uma reunião mesmo para discutir a alteração de resolução a resolução no momento a gente não pode fazer isso agora podemos conversar refazer a resolução porque é um trabalho a gente está fazendo assim criando uma papelada para multar porque de fato a informação não está aqui eles está onde? nem está na prefeitura porque ele não manda não é por falta até de aviso e de do tratado da função pedagógica do tribunal porque todo ano a gente vai nos municípios faz essa parte pedagógica como é que você vota conselheiro? eu lhe acompanho já que segundo a conselheira tem que ter na mudança a multa ao contador né mas ele está fazendo ele não está trabalhando porque os dados não estão chegando faz de conta faz de conta que está trabalhando conselheira Maria desculpa sou eu não com a palavra é o conselheiro já votou então já votei já votei acompanhei seu voto de 3.500 reais conselheira Maria de Jesus acompanho o relator aí deixa ver como se for esses votos e a alteração da resolução unanimidade né é é é é conclusão é decidiu-se por unanimidade nos termos do voto nobre do conselheiro relator agora passamos ao processo é 23.628 é o processo 99 da pauta obrigado obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente vou passar aqui na minha relação aqui o quarto bloco que consta o processo 99 a 105 e o 99 o 109 desculpa então é o o 99 o item 99 a 105 e o 109 da pauta ok com a palavra o nobre conselheiro relator trata os autos de apuração de responsabilidade dos gestores dos gestores em face das contratações irregulares de servidores municipais e ausência de recolhimento tempestivo do FGTS oriundo de expedientes encaminhadas pela justiça do trabalho todos eles bem analisados pela inspetoria e todos eles com pareceres ministerial são os relatórios com a palavra o ministério público para o seu pronunciamento é esses processos que trata de contratação irregular e também com com questões relacionadas a a multas no por força de não recolhimento do FGTS nós estamos opinando aqui como já fazemos já em todos eles aplicação de multa né e na hipótese não de haver qualquer juros e multa por força de recolhimento em atraso a gente também está pedindo a devolução desses recursos então por exemplo o processo 99 dessa forma eu vou olhar aqui os demais porque confesso que não verifiquei se tem alguma situação específica que possa diferenciar um do outro então vou pedir venha aos senhores aqui para para fazer essa conferência agora 99 com a multa o de número 100 o de número 100 também com a multa e tem aqui dano quantificado também por força de depósitos do FGTS né em atraso a gente também está pedindo a devolução desses recursos e no processo número 100 que é o segundo do bloco condenação do senhor José Ronaldo Pessoa que é o prefeito de Epitacolândia à época André Luiz Pereira 100 que foi em outro período na medida de suas responsabilidades pela contratação e manutenção do vínculo empregatício irregular hora analisado pagamento de multa sanção do usar a critério do plenário condenação do José Ronaldo Pessoa devolver ao horário municipal também a quantia de 102 reais e 18 centavos atualizada a partir de 28 de 2017 consoante previsão incerta isso aqui por força de valores de não recolhimento do FGTS e por o senhor André Luiz Pereira 100 também processo seguinte o 101 da pauta da mesma forma o mesmo problema contratação irregular mas também valores que incidiram sobre recolhimento em atraso do FGTS estamos pedindo aqui a multa e a devolução dos valores acho que não tem necessidade de colocar aqui os valores até porque os senhores consideram que ele está dispensado por força da pequena monta processo 102 da pauta da mesma forma contratação irregular só que aqui nesse processo o ente foi condenado a pagamento de 5.359 reais e 72 centavos equivalente aos depósitos atualizados do fundo de garantia por tempo de serviço no período de duração do contrato irregular a análise também ela constatou a contratação do servidor elissandro gomes sem concurso público ocorreu na gestão do senhor nilson areal no período de 10 de março a setembro de 2009 permanecendo na gestão depois dos outros gestores que foi o senhor vanderleis aire lopes e manuel augusto da costa sendo que esse foi de 1 de janeiro de 2011 a 29 de março de 2011 um pequeno período depois também tem o senhor jose raimundo de souza da silva no período esse já no período longo janeiro de 2013 a dezembro de 2016 e aqui a gente pede a responsabilização dele então a conclusão aqui nesse processo aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 para o José Raimundo de Souza da Silva pela imputação de débito apurado com relação a FGTS aos senhores Nilson Roberto Areal Vanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza e afastamos a responsabilidade nesse caso aqui do senhor Manuel Augusto da Costa porque ele foi gestor apenas num período curto não deu nem três meses em razão da decisão do acordo já número 2 barra 2014 da primeira câmara tem sido esse o entendimento bom o processo seguinte cento e três cento e três aqui aqui também tem a questão do FGTS que gerou aqui um débito para o município a gente está pedindo o ressarcimento então além da multa estamos pedindo também o ressarcimento aqui do que foi pago em relação o dano causado por força do não recolhimento do FGTS 104 também lá de Sena Madureira tem todos aqueles gestores aqui envolvidos tem aqui uma contratação irregular aqui estamos então pedindo a aplicação de multa os senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva nos termos do artigo 89 aqui a questão do FGTS foi afastada então aqui somente a multa no 104 e no 105 105 também contratação irregular dessa vez lá do prefeito de Brasileia à época senhor Everaldo Gomes da Silva e aqui a conclusão pela aplicação de multa com base no 89 2 e pela imputação do débito proveniente de juros e correção monetária pela mora no pagamento do FGTS e do pagamento de indenização dos salários aqui tem uma particularidade é que houve esse aqui houve uma dispensa arbitrária de uma servidora que estava no período ainda ela estava coberta por força de gestação ela tinha uma estabilidade então como foi feita essa demissão além da multa a prefeitura teve que pagar um valor de indenização porque ela estava coberta pela estabilidade então a gente está pedindo além da multa que os senhores tem dado e estamos imputando o débito o débito proveniente dos juros e correção pelo pagamento em atraso do FGTS e do pagamento de indenização dos salários no período de garantia de emprego por força da dispensa arbitrária que a servidora sofreu apurado aqui em 9.540 reais então esse processo ele tem essa particularidade e o último que é o de número 109 da pauta o de número 109 Assis Brasil Assis Brasil deixa eu ver se o computador abre aqui para a gente vamos lá esse aqui o de Assis Brasil ele tem a a questão também da contratação irregular e tem valores também referentes ao FGTS eu vou direto aqui a conclusão então aqui a gente pede aplicação de multa ao responsável com o FUCO no inciso 2 do 89 e também pela falta de recolhimento do FGTS na data oportuna estamos pedindo aqui para que seja cobrado esse débito que foi imputado ao município então nesse bloco são os pronunciamentos com a palavra o conselheiro relator para proferir os seus votos vamos lá vamos lá eu faço duas considerações antes de passar ao voto aqui para que a gente se alinhe aqui para não dar problema a primeira consideração é com relação à prescrição apreciei os feitos levando em consideração a prescrição de cinco anos a partir da data em que o gestor deixa o cargo considerei como marco de interrupção da prescrição a data do despacho da presidência determinando o registro e a autuação do processo de apurar no âmbito deste TCE nos termos do artigo primeiro e segundo inciso segundo da lei 9.873 99 e de precedentes juros prudenciais do STF e desta custo de conta a segunda consideração apliquei em relação ao dano de pequena monta baixa materialidade ou seja aquele até 8 mil o princípio da insignificância ou bagatela de significância com base nos princípios da razoabilidade e do devido processo legal que essa corte já também já se decidiu sobre esse tema então diante diante dos relatórios eu voto no primeiro processo que é o 23.628 pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Pereira 100 de 3.570 dando-lhe um prazo de 30 dias para oferecer recolhimento deixo de pedir de pedir a devolução de 103 reais e 21 centavos com base na pequena monta nesse processo a multa nessa casa de contratação tem sido 357 que é na individual desculpa é 357 eu estou achando tão pequena que eu li aqui 3.570 é 357 mesmo a multa e deixa de pedir a devolução de 103 reais e 21 centavos no outro processo a multa também no valor de 357 aplicação da multa ao senhor de de Osnis Leis sanção de Lima e dando-lhe um prazo de 30 dias e deixo de também de pedir de Osnis Leis é o servidor contratado irregular é um Osnis Leis esse mesmo uma multa de 300 357 não é isso? e deixo de pedir devolução de 488 reais e 42 centavos por ser de pequena monta no processo seguinte também aplico a multa de 357 dando-lhe um prazo de 30 dias após também deixo de pedir a devolução de 617 reais e 43 centavos também por ser de pequena monta após pelo arquivamento no outro processo pela aplicação individualizadas aos senhores Nilson Roberto Areal e José Raimundo de Souza da Silva no valor de 357 de 357 e também após pelo arquivamento e deixo também de pedir a devolução de 442 reais e 20 centavos por ser de pequena monta no processo seguinte pela aplicação de multa individualizadas aos senhores Nilson Roberto e José Raimundo de Souza da Silva prefeitos no valor de 357 dando-lhe um prazo de 30 dias e também deixo de pedir o ressarcimento de 1707 46 e após pelo arquivamento no segundo no outro processo também a pícola e a multa de 357 reais e deixo também de imputar o pedido de devolução de 457 e 72 após pelo arquivamento dos autos no outro processo aqui o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito municipal de Brasileia devolver aos cofres o município de Brasileia no prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais dos termos do artigo 54 a quantia de 9 mil 540 reais referente ao dano causado ao erário em razão da condenação do município de Brasileia do âmbito da justiça do trabalho e aplicação de multa também acessório ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva 88 de 10% da importância referente à condenação dando-lhe um prazo de 30 dias e tudo dando ciência a esse tribunal pela aplicação de multa sanção ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva prefeito municipal de Brasileia no período de 3.570 também em face da contratação irregular e pelo município e dando-lhe um prazo também de 30 dias após pelo arquivamento processo seguinte pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho a época no valor de 3.570 e deixo de pedir o ressarcimento de 613 dando-lhe um prazo de 30 dias após pelo arquivamento são os votos o último é também 357 357 em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronald Polanco conselheiro Conselheira Maria de Jesus com relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 24.066 o processo 106 da pauta continuou como relator o nome do conselheiro Antônio Cristóvão quem conselha a palavra obrigado senhor presidente trata agora o quinto bloco os itens 106 a 108 da pauta tratos altos de apuração de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito municipal de São Amadureiro no período em face da ausência de repasse junto a Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado dos servidores a Leuda de Lima Rondon professora Raimundo Antônia Galvão Cabral professora e Eliana Gomes da Silva Gari todos os processos bem orientados pela DAF todos eles com pareceres do outro ministério público são os relatórios senhor presidente com a palavra ao ministério público para o seu pronunciamento bom o primeiro processo do bloco que é o número 106 da pauta trata-se de comunicação da justiça do trabalho a respeito de reclamação da senhora Arleida de Lima Rondon contra o município de Sena Madureira pela qual a gente foi condenada a depositar as parcelas de empréstimo recolhidos a partir de setembro de 2016 e não repassados a Caixa Econômica Federal e a suportar indenização por danos morais infere-se do apurado que até o dia 7 de dezembro de 2018 não fora regularizada a pendência o valor da causa importou em R$ 7.723,86 sendo 6 mil referentes a danos morais citado e implicado bem como o atual prefeito da municipalidade senhor Osmar Serafim de Andrade não houve resposta isto posto concordamos com a imputação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva a teor do inciso 3 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 bar 93 e com a imposição do débito de 6 mil reais visto que o valor das parcelas supõe ser revertido ao município mediante a conversão nominal deste feito em tomada de contas especial com base no artigo 78 combinado com o artigo 54 o caput ambos da referida lei orgânica da corte sem prejuízo de se continuar a pesquisa sobre o saneamento ou não da questão processo seguinte que é o número de número 107 da pauta trata-se de apuração de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva ex-prefeito de Sena Madureira no período de 2013 a 2016 sobre a falta de repasse junto à Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado da servidora Raimundo Antônia Galvão Cabral professora a autuação do feito necessita de correção uma vez que faz menção a contratação irregular o procedimento em tela teve origem nas informações colhidas pela Justiça do Trabalho por ocasião da reclamação trabalhista na vara de Sena Madureira ajuizada pela servidora o relatório técnico da 4ª Inspetoria sugeriu a devolução da quantia de R$ 9.718,26 proveniente da condenação por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial com juros e correção monetária regularmente citados os senhores José Raimundo de Souza da Silva e Osmar Serafim de Andrade que daram-se inérte conforme certidão de folha 37 o processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 7 de fevereiro de 2019 compulsando os autos verifica-se que foram promovidos descontos na folha de pagamento da servidora no exercício de 2016 contudo tal montante não foi repassado à instituição bancária correspondente e a sentença foi encaminhada a esta Corte de Contas para apurar a responsabilidade nesta esfera a consignação de vencimentos ou consignação em folha consiste no desconto de determinada importância na folha mensal de pagamento do servidor público em razão de obrigações contraídas com a administração ou terceiros habilitados no caso em tela o empréstimo consignado foi firmado com a Caixa Econômica Federal o não repasse dos descontos relativos às operações de empréstimos consignados às instituições financeiras afronta o princípio da moralidade administrativa e pode configurar crime de apropriação em débita a retenção indevidas dos descontos também pode ensejar a inscrição dos nomes dos servidores em listas de órgãos de proteção ao crédito a administração pública é regida pelos princípios constitucionais do CAPTA do artigo 37 da Constituição Federal de 88 sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instruem as atividades administrativas dessa maneira o administrador público está sujeito aos princípios constitucionais e as normas do direito administrativo observa-se que o artigo 3º inciso 3 da lei federal número 10.820 barra 2003 prediz como obrigação do empregador efetuar os descontos autorizados em folha pelo servidor e repassar o valor correspondente à instituição consignatária na forma e nos prazos previstos em regulamento caso haja falta de repasse conforme artigo 5º parágrafo 1º da referida lei o empregador passa a ser o devedor principal e solidário perante a instituição consignatária desse modo a administração tem o dever de repassar para a instituição bancária os descontos salariais de servidores que fizeram os empréstimos consignados sob pena de responsabilização para os agentes que derem causa a tal ilegalidade neste caso além de ter dado causa ao débito o gestor não adotou providências para regularizar a situação com a Caixa Econômica Federal a conduta é de natureza grave com indícios de crime de apropriação indébita de acordo com o artigo 168 do Código Penal podendo também configurar atos de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 inciso 1 da lei nº 8.429 barra 92 ante o exposto este Ministério Público de Contas opina primeiro retificar a atuação do feito dois condenar o gestor senhor José Raimundo de Souza da Silva devolução do valor de 9.718 reais e 26 centavos nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 proveniente da condenação por danos morais e multa por descumprimento de ordem judicial com juros e correção monetária e aplicar a multa acessória prevista no artigo 88 da mesma lei em percentual a ser fixada a critério do plenário três aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva pelo não repasse dos descontos relativos às operações de empréstimos consignados às instituições financeiras nos termos do artigo 89 incisos 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 quatro notificar o atual prefeito de Sena Madureira para que demonstre efetiva regularização dos repasses das parcelas dos empréstimos consignados da servidora junto à Caixa Econômica Federal e por último encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias próximo processo é o de é o 108 não é? é o último o último é o 108 exatamente vamos lá ele também se refere a comunicação da justiça do trabalho e dessa vez por conta da reclamação da senhora Elivante Gomes da Silva contra o município de Sena Madureira pela qual o ente foi condenado a indenizar por danos morais a empregada o montante de 4 mil reais em virtude de sua negativação junto ao SPC Serasa a falta de repasses à Caixa Econômica Federal dos valores de empréstimo consignado e ainda comprovar e regularizar comprovar a regularização dos referidos repasses é um processo muito semelhante ao anterior só que nesse aqui houve a negativação da servidora bom isto posto e tendo município suportado o prejuízo de 5 mil 784 reais e 36 centavos pela inadimplência do administrador concordamos com a imputação do aludido débito e com sectários legais ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva a ser revertido o erário de Sena Madureira com o fulcro no artigo 54 caput combinado com o artigo 103 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 sem prejuízo de multa a favor do Estado ao gestor por conduta enquadrável no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma então os senhores observem que nós temos situações semelhantes e como nesse processo cada um dos procuradores se manifestou eu eu chamo atenção aqui para o pronunciamento que fiz no processo anterior porque como há uma situação em que ela pode ser enquadrada como crime eu acho necessário encaminhamento ao Ministério Público Estadual para que ele faça essa essa análise se ele entende que vale a pena entrar com processo criminal ou com processo de improbidade porque assim independentemente dos valores que estão aqui em questão eu sinceramente acho que isso aqui é uma é uma situação de extrema gravidade quer dizer uma das servidoras chegou a ser colocada no Serasa por um problema gerado por um gestor irresponsável que retirou o valor reteve esse valor do salário do servidor e não repassou a instituição bancária então com essas observações eu fecho os pronunciamentos desse bloco palavra do conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras primeiro processo senhor José Raimundo de Souza Silva já também com aquela aquela consideração do de pequena monta que tem aqui a ser feito eu vou direto ao voto primeiro eu acompanho todo o entendimento do ministerial sobre os considerandos e os encaminhamentos também eu acompanho todos eles então eu vou especificar aqui as múltiplas e os encaminhamentos e os considerandos do ministério público estão dentro do meu voto então nesse primeiro processo eu imputo a multa no valor de 3.570 dando-lhe um prazo de 30 dias para ser efetivo o recolhimento e pelas notificações pelos encaminhamentos também esse é o primeiro processo no segundo processo senhor Raimundo de Souza também Silva pela devolução aos cofres no valor de 9.718 reais e 26 centavos referente ao dano causado ao erário em razão da condenação do município de Sena Madureira ao pagamento pela multa de 10% também certificada já pelo doutor parquê dando-lhe um prazo de 30 dias uma multa também de 3.570 dando-lhe um prazo de 15 dias por todos considerando também do ministerial e os seus encaminhamentos e após o arquivamento no próximo processo ao 24.079 José Raimundo de Souza também pela a multa no valor de 3.570 dando-lhe um prazo de 30 dias em favor do Tesouro do Estado após pelo arquivamento e deixo de no princípio da razoabilidade uma devolução de 5.784 e 36 centavos também aquela multa dando um prazo de 30 dias demonstra efetivo regularização dos repassos das parcelas dos empréstimos também se considerando do ministerial também caminhando ao Ministério Público após pelo arquivamento são os votos senhor presidente em votação conselheiro conselheiro José Augusto conselheiro então Jorge Malheiro silêncio o entendimento é comum apenas o final não é houve um desconto em folha na folha da prefeitura onde o responsável é o prefeito mas a instrução não diz que o prefeito pegou o dinheiro no bolso então se houve um desconto indevido o dinheiro ficou na prefeitura que aplicou isso na fonte 100 dentro da prefeitura então eu tenho que punir o prefeito pelo ato mas não pelo dinheiro da devolução porque a prefeitura já se usufruiu disso e a instrução não diz que esse dinheiro saia da prefeitura nem para o bolso do prefeito então não caberia a devolução no entanto este é um ato grave a servidora foi para o Serasa ela foi punida ela acabou tendo que recorrer à justiça do trabalho então ao invés da devolução porque um é 7,600 9,700 5,700 cada um eu peço vênia para não pedir a devolução porque aqui eu teria um enriquecimento ilícito por parte da prefeitura mas pedir a multa de 14.280 em cada um dos processos ao mesmo gestor pelo ato que foi colocado e pelo encaminhamento ao Ministério Público é como o voto o Ministério Público quer fazer eu também havia pensado nessa hipótese assim você tem valores que aparentemente não são elevados mas que a multa poderia vamos dizer assim ser bem pedagógica para reprimir esse ato agora tem uma questão que merece ser esclarecida com relação a não devolução a não devolução não é de recurso que na verdade ficou no município o município foi condenado por danos morais criados pela situação então esse recurso realmente foi dano não foi pelo fato do valor não repassado só que na instrução não diz exatamente quanto é devolução quanto é dano então em função disso já que eu não entro uma parte é a devolução do dinheiro retido quando ela é condenada a devolver a pagar 7.600 uma parte disso aqui é dinheiro corrigido e uma parte é a indenização então como eu não tenho isso bem distribuído então eu não entro no risco de calcular errado e aplico a multa então aí sim uma multa pesada de 14.280 ao gestor em função de eu não saber exatamente os percentuais dos valores é assim é mais claro nesse sentido já voltou o nome do conselheiro agora conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu tenho o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro como não está materializado quanto é isso tem acontecido em quase todos os municípios teve uma situação nossa de uma auditoria em Tarauacá que o próprio tinha servidores que tinham empréstimo junto ao banco o secretário municipal de finanças descontava do orçamento e pagava o empréstimo que a pessoa nem sabia que tinha esse empréstimo foi até o auditor o Aldair que descobre essa situação eu não sei nem em que estágio está isso mas chegou esse ponto de ter empréstimos que o servidor não sabia e que era descontado do orçamento municipal pagava então eu acredito que é nessa linha com a multa mais incisiva conselheira do Sineb no relatório senhores nobre conselheira antes de passar o seu voto nobre presidente eu queria só dizer que essa relatoria eu acho que fica bem melhor a gente dar a multa de 14.280 então eu vou aquecer o entendimento do nobre conselheiro malheiro aí eu acompanho você não sei se o Zé vai ficar acompanhando a multa eu concordo que aí fica mais pedagógica senão é muito feio para um cidadão ter seu nome lá culpada pelo prefeito então está sendo unânime no voto do conselheiro relator pois sim conselheira Maria de Jesus com o relator senhores decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator e encerrada a pauta passamos passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão para presidente da corte para presidir os trabalhos obrigado nobre conselheiro Valmir agradeço a paciência dos senhores por esses poucos processos que eu trouxe hoje aqui mas graças a Deus muito atento aqui ao registro deu tudo certo encerrada a pauta não há expediente com as comunicações com a palavra sua excelência o procurador doutor Sérgio Cunha obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e comunicar que nesse dia 9 de dezembro comemorou o dia de combate à corrupção e participamos ontem no Ministério Público do Estado de um evento um seminário que que tratou desse tema e dentro desse tema mais amplo destacou a importância da instituição dos controles internos nos órgãos isso está diretamente relacionado com o nosso trabalho e outro tema também inclusive o doutor João Isidro ele foi um dos debatedores e falamos também sobre licitação e contratos administrativos que tem sido assim foco de muitos problemas nas contratações públicas é um tema também de grande relevância e que faz parte aqui do nosso trabalho diário foi muito foi muito proveitoso o seminário eu quero aqui fazer esse registro nada mais a comunicar conselheiro José Augusto desejo da satisfação excelência da sessão de hoje desejo um bom fim de semana a todos conselheiro Valderreiro nada a comunicar senhor presidente muito obrigado conselheiro Antônio Malheiro da mesma forma conselheiro Valderreiro Solanco senhor presidente eu tinha solicitado a reunião e hoje eu tirei um processo de pauta que é da prefeitura de Cruzeiro do Sul aonde é a área técnica solicita a devolução de salários pagos a dois servidores José Rosas e o Horigson de Sousa Paiva trabalharam nomeados mas não tem o registro eu falei dos contadores que está lá comprovado e a gente não pede devolução eles não trabalharam não fizeram o papel deles e a gente não pede devolução mas do servidor aqui se ele trouxer o cartão de um registro nós podemos mas o contador não trabalhou porque ele não fez os registros contáveis e a gente não pede devolução eu eu faço questão de 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 e atrapalha uma palavra impera o trabalho do controle do controle interno e externo se não existir os dados como vão trabalhar os controles internos nós procuradores que atuação vai ter como nós vamos controlar o que a corrupção que para mim corrupção não é o nosso desafio do país desafio do país é ineficiência e a gente trata com menos de 1% do PIB que é corrupção como é moral é uma questão moral a gente trata bota na mesa a corrupção mas o grande problema no procurador é ineficiência e a gente deixa passar está aqui a ineficiência que traz o não resisto contábil os não resistos contábeis mal feitos no setor público leva a isso aliás a economia do setor público é a mais previsível que deveria existir é diferente como dizia Keynes a economia do setor privado é imprevisível porque a gente não sabe o que que os atores econômicos fazem mas a do setor público mas ela é imprevisível exatamente porque não tem registro contábil então eu eu fico aqui me questionando o que que um um auditor é na hora que ele está analisando os dados vê que o cara não trabalhou e não pede nada mas de outra pessoa que ele não sabe pede então por isso que eu acho que é essencial essa reunião e o mais rápido possível o conselheiro eu gostaria que o senhor pedisse né e a gente encaminhava todos os conselheiros qual é o dia que o senhor se alisa sim só para a gente chamar todos os conselheiros ministério público auditora para a gente fazer essa reunião é conselheiro o senhor o senhor o senhor já falou conselheira a Lúcia já saiu conselheira Maria de Jesus só cumprimentar agradecer a todos obrigado eu também gostaria de cumprimentar a todos parabenizar ao doutor Sérgio pelo seu filho que apresentou seu seu TCC já e já está aprovado parabéns por mais um doutor dinheiro contra o jornalismo direito publicitário então parabéns doutor Sérgio extensa toda a família é gostaria de comunicar aos senhores também que dia 20 tem a comemoração dos nossos servidores do tribunal também já estou convidando com antecedência para marcar essa data no no calendário de vocês bem destacado que dia 20 nós temos a nossa comemoração vai ser sorteado um carro uma passagem para a Europa então é bom que todos estejam presentes estou vendo aqui na Europa lá vai ser presidente me permita só uma informação eu ia deixando passar batido mas é extremamente importante agora na provavelmente sexta-feira o nosso o nosso pleno lá do colégio de procuradores a gente vai definir a composição para o próximo bienio no ministério público de contas como a última sessão é na próxima semana no dia 19 eu gostaria como a gente já fez nos anos anteriores após a sessão dar posse para o próximo procurador chefe do ministério público de contas meu mandato se encerra agora dia 31 então definido agora a nova composição a gente faria uma coisa rápida aqui como a gente já fez tá bom muito bem lembrado novo procurador vamos ficar com saudade de vossa excelência e o novo procurador também será bem-vindo quem é o próximo na relação vai ser eleito a eleição ainda é secreta muito bem então comunicado agradeço a presença de todos e gostaria de uma uma reunião na sala da presidência em dois minutos e vou com uma sessão para dia e hora regimental e vou com uma e hora regimental